Solicito às deputadas que façam o registro biométrico no terminal. Está funcionando, não é? Bom, me disseram que estava, foi pedido para voltar com isso para o roteiro por causa disso. Mas se não registrar, ela não preocupa, não. Vocês estão registrando? Do registro, era para poder computar o plenário. Como o plenário não está aberto. Entendi. Mas eu vou seguindo aqui. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão, debater as denominações de próprios públicos do Estado de Minas Gerais, à luz do projeto de lei de número 2.129 de 2020, de minha autoria, que dispõe sobre a proibição de homenagens por meio de utilização de expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal relacionado à escravidão ou a pessoas notariamente participantes do movimento eugenista brasileiro por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público ou privado. A presidência informa o recebimento de seguintes correspondências. Ofício de número 1.053 de 2021, por meio do qual o presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette encaminha manifestação 111 de 2021, que contém, anexo a ela, reivindicações sobre fatos que estariam ocorrendo no presídio de Conselheiro Lafayette. E-mail recebido por meio do Fala e com as comissões da senhora Sheila Dias e do senhor Fernando Luiz Alves Vieira, Bernardo Maier, Meier, Sérgio Falsi, críticos da atuação da Comissão de Direitos Humanos a favor da ação policial ocorrida em Varginha. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições para as quais foram designadas relatores as deputadas e deputados mencionados. Projeto de lei de número 690, de 2015, no primeiro turno, deputada Leninha. Projeto de lei de número 2.205, de 2020, em turno único, deputada Andréa de Jesus. Projeto de lei de número 2.981, de 2021, turno único, deputado Marquinhos Lemos. Segunda parte da ordem do dia, da primeira fase, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei de número 690, de 2015, de autoria da deputada Marília Campos, no primeiro turno, dispõe sobre estabelecimento de cotas raciais para ingresso de negros e negras no serviço público estadual em cargos efetivos da administração pública direta e indireta. Indago a relatora, deputada Leninha, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidenta. Com a palavra, deputada Leninha. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 690, de 2015, na Comissão de Direitos Humanos, de autoria da deputada Marília Campos, o projeto de lei 690, de 2015, ele dispõe sobre estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público estadual em cargos efetivos da administração pública direta e indireta e foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça de Direitos Humanos e da Administração Pública para receber e parecer. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora a essa comissão emitir parecer sobre o mérito nos termos do artigo 102, 5º, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. Verificada a semelhança, foi anexada a proposição do projeto de lei nº 438, de 2019, consoante o dispositivo no inciso 2º do artigo 173 do Regimento Interno. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 690, de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Substitutivo nº 2. Dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público estadual em cargos efetivos da Administração Pública Direta e Indireta e nos poderes legislativo e judiciário do Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta e os poderes legislativos e judiciário do Estado ficam obrigados a disponibilizar em seus quadros de cargos efetivos o limite de 20% das vagas e ou cargos públicos para negros, negras ou afrodescendentes. Inciso 1º. A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3. Segundo, na hipótese do quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatos negros, esse será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente em caso de fração igual ou maior que 5 décimos ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior em caso da fração menor que 5 décimos. Terceiro, a reserva de vagas para candidatos negros constará expressamente dos editais dos concursos públicos que deverão especificar o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público oferecido. Quarto, os percentuais mínimos previstos no capítulo desse artigo aplicam-se à contratação de estágio profissional desenvolvido pela administração direta e indireta e pelos poderes legislativos e judiciários do Estado. Quinto, será garantida a equidade de gênero para a composição das ocupações a que se refere esta lei. Artigo 2º. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, negras, aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso público conforme o quesito coro ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e IBGE. Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação de sua admissão ao serviço ao emprego público após procedimento administrativo em que lhes sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa sem prejuízo a outras sanções cabíveis. Artigo 3º. Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. Parágrafo único. Em caso de desistência do candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. Artigo 4º. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência de acordo com a sua classificação no concurso. Parágrafo único. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos negros e a candidatos com deficiência previsto no Decreto 42.257, de 15 de janeiro de 2002. Artigo 6º. O Estado, no âmbito de cada um de seus poderes, realizará monitoramento permanente dos resultados da aplicação desta lei, com o objetivo de reavaliá-la em prazo de 10 anos. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o relatório, presidenta. Em discussão, eu me inscrevo para discutir. Só queria reforçar a importância do mês de novembro. A gente está avançando com esse projeto que é de autoria da ex-deputada Marília Campos, hoje prefeita de contagem, mas que dialoga com o projeto de lei que nós também apresentamos aqui na casa e, por isso, ele é feito com várias mãos. Então, o resultado desse projeto, que, anexando o meu projeto, a ex-projeto da deputada Marília Campos, a gente ampliou essa possibilidade de garantir cotas no concurso público do Estado de Minas Gerais para os três poderes. Então, essa é a responsabilidade de reparação no Estado de Minas Gerais, da gente conseguir garantir que o serviço público também tenha representatividade, que garanta oportunidade para o povo negro nos três poderes, aí é no legislativo, no executivo e também no judiciário. Então, essa casa também, brevemente, terá concurso público para a Assembleia Legislativa e aprovado esse projeto, que nós faremos todo um esforço para que esse projeto vá a plenar ainda no mês de novembro, que é uma resposta do Estado de Minas Gerais para esse mês em que a gente debate a consciência negra e os vários desafios no enfrentamento ao racismo. Encerrada a discussão. Em votação, parecer, como vota a deputada Ana Paula Siqueira? Voto sim, presidenta. Como vota a deputada Leninha e relatora? Voto sim, presidenta. Eu voto com a relatora. Aprovado, parecer. Passo a presidência para a deputada Ana Paula Siqueira para leitura e colocar em votação requerimentos de minha autoria e de deputada Leninha. Bom dia a todas e todos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago inicialmente as senhoras deputadas se posso fazer a leitura em bloco para a aprovação dos requerimentos de forma conjunta. Tem acordo. Deputada Leninha. De acordo. Sobre a mesa dos requerimentos de autoria da deputada Andréa de Jesus, a deputada Leninha. Requerimento de número 10.799 de 2021. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para atuar no âmbito de suas atribuições, no apoio ao acolhimento e ao atendimento de grupos indígenas venezuelanos de etnia Guaru no Estado, particularmente em Belo Horizonte, especialmente no que toca a articulação para a adoção de políticas públicas adequadas. Com foco na assistência social, moradia, alimentação, saúde e educação. Incluindo a prestação de orientações e suporte técnico necessário para a revalidação de diplomas de cursos de graduação e o reconhecimento de diplomas de pós-graduação estrito-sensos, expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, como forma de proporcionar a esse público condições de inserção no mercado de trabalho. Requerimento de número 10.800. Requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providências para executar em caráter prioritário as medidas necessárias ao integral cumprimento da Recomendação DPE nº 4, 2021, datada de 28 de outubro de 2021, oriunda da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, relacionada ao acolhimento de grupos indígenas venezuelanos da etnia Guarau, desculpe, correção da pronúncia, no Abrigo São Paulo, município de Belo Horizonte, e a adoção de políticas públicas adequadas, com foco na assistência, moradia, alimentação, saúde e educação por meio da atuação da coordenadoria e imediata. Requerimento de número 10.801, de 2021, requer, senhoras deputadas, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, por meio da Subsecretaria de Comunicação Social e Eventos, pedidos de providência para, um, implementar ações direcionadas a canais de comunicação, como TV, rádio, redes sociais e internet, com o objetivo de esclarecer que a população migrante e refugiada indígena, ainda que a imobilidade por municípios mineiros, não se trata de grupo populacional em situação de rua. Dois, realizar campanhas publicitárias para o enfrentamento à xenofobia e do racismo que atinge a população migrante no Estado. Requerimento de número 10.802, requer, senhoras deputadas, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedidos de providências para a constituição da mesa técnica de resposta emergencial de acolhida às demandas de áreas de migração, nos termos já sinalizados em reunião anterior, realizado com a presença da deputada Leninha, visando a articulação intergovernamental de saberes e ações relativas às garantias dos direitos da população migrante, notadamente de origem indígena, considerando-se que o atual contexto exige permanente coordenação dos órgãos públicos do Estado e dos municípios para necessária resposta de áreas e agentes diversos de forma multidisciplinar. Requerimento de número 10.803, de 2021, requer, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para realizar, de maneira prioritária, o mapeamento da população migrante no Estado e o apontamento das vulnerabilidades verificadas como forma de proporcionar o desenvolvimento de ações governamentais efetivas para o atendimento desse público, bem como subsidiar a consolidação do Plano Estadual de Políticas Públicas para Refugiados Migrantes Apátridas e retornados de Minas Gerais e da legislação estadual iminente. Requerimento de número 10.804, de 2021, requer, seja encaminhada ao prefeito de Montes Claros, pedidos de informação sobre as ações ou os projetos existentes no município para o acolhimento e atendimento da população migrante, especialmente dos indígenas e dos haitianos, especificando-se ainda quais são as estratégias adotadas em caráter emergencial com foco nesse público. Requerimento de número 10.805, de 2021, requer, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, à Secretaria de Estado de Saúde, à Secretaria de Estado de Educação, à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, pedidos de providência para priorizarem, no âmbito do Plano Plurianual de Ação Governamental e da Lei Orçamentária Anual, a previsão de ações e recursos necessários à implementação do Plano Estadual de Políticas para Refugiados, Migrantes, Apátridas e Retornados de Minas Gerais. Requerimento de número 10.806, requer, seja encaminhado ao ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República e ao presidente da Fundação Nacional do Índio, pedido de informações sobre quais ações ou estratégias de interiorização de venezuelanos vêm sendo desenvolvidas junto aos municípios de Minas Gerais, no âmbito da Operação Acolhida, coordenada pelo Governo Federal. Requerimento de número 10.810, de 2021, requer, seja realizada audiência pública para debater o Carnaval 2022 em Belo Horizonte, os reflexos da pandemia no evento, bem como suas repercussões na economia popular, no sustento e no modo de vida da população das vilas e favelas e na fruição dos direitos à cultura e ao lazer da população da capital mineira. Requerimento de número 10.811, requer, seja realizada audiência de convidados para debater, no âmbito do controle externo da atividade policial, procedimentos adotados na ação policial realizada em Varginha, Minas Gerais, no dia 31 de outubro de 2021, que resultou em 26 óbitos. Requerimento 10.851, de 2021, requer, seja realizada audiência pública para debater, na perspectiva dos direitos humanos e do Estado Democrático de Direito, o livro Por que Lula é Inocente e Por que Tentam Destruir? O maior líder... Seja realizada audiência pública para debater, na perspectiva dos direitos humanos e do Estado Democrático de Direito, o livro Por que Lula é Inocente e Por que Tentaram Destruir o Maior Líder do Brasil com a defesa... Como a defesa derrotou a farsa da Lava Jato, as mentiras que enveneraram o país. Esse requerimento é de autoria da deputada Leninha, deputada André Quintão, deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão, deputado Cristiano Silveira, deputado doutor Jean Freire, deputado Marquinhos Lemos, deputado Ulisses Gomes e deputado Virgílio Guimarães. Requerimento de número 10.852. Requerce de encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para incrementar como medida prioritária os trabalhos da Comissão de Avaliação responsável pela análise dos processos de concessão da indenização aos filhos de segregados de pais com ranceníase, nos termos da Lei nº 23.137, de 2018, especialmente no que se refere à garantia dos recursos humanos e de infraestrutura necessária e efetivo cumprimento do novo dimensionamento para a finalização das análises, cuja previsão é dezembro de 2022, considerando-se a relevância da matéria e a necessidade de resolução do enorme passivo ainda a cargo da Comissão. Requerimento 10.853. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para estudar a viabilidade do recebimento pelos herdeiros necessários da indenização prevista na Lei nº 23.137, de 2018, após o falecimento do beneficiário. Requerimento 10.814, é isso mesmo? 154. Requer que seja encaminhada à governadoria do Estado pedido de providências para realizar estudos para o desenvolvimento de ações afirmativas direcionadas aos filhos segregados de pais de ranceníase submetidos à política de isolamento compulsório em Minas Gerais, com a inclusão como público, focos de políticas setoriais, como nas áreas de saúde, habitação, trabalho, emprego e renda, como forma de reconhecimento em fase da histórica violência vivenciada, as quais devem ser consideradas para alcance da justiça e da efetiva reparação que não se esgota no pagamento da indenização peculiar prevista na Lei nº 23.137, de 2018. Requerimento de número 10.855. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para evitar os esforços necessários para a articulação e implementação dos projetos direcionados aos filhos segregados de pais com ranceníase submetidos à política de isolamento compulsório em Minas Gerais, tendo em vista a necessidade da atenção e do atendimento multidisciplinar a este grupo. Requerimento de número 10.856. Seja encaminhada à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para estender aos filhos segregados de pais com ranceníase o direito ao recebimento à cota crua, cesta básica, cujo recebimento já é previsto para os pacientes com ranceníase, tendo em vista a situação grave de insegurança alimentar vivenciada por esse público. Requerimento de número 10.857. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao Comitê de Orçamentos e Finanças, pedido de providências para realizar estudos de viabilidade de majoração do valor previsto para a indenização dos filhos de ranceníase de pais com ranceníase submetidos à política de isolamento compulsório em Minas Gerais, nos termos da Lei nº 23.137. Requerimento de autoria do deputado Betão e do deputado Cristiano Silveira. E requerimento 10.858. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para desenvolver as ferramentas necessárias à publicização aos beneficiários do processo de concessão das indenizações aos filhos segregados de pais com ranceníase nos termos da Lei nº 23.137, de 2018, de forma a garantir-lhes o acompanhamento do andamento dos procedimentos e a interlocução com a equipe da Comissão de Avaliação responsável pelas análises. Sobre a mesa, os requerimentos lidos. Em votação, os requerimentos. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência para a deputada Andréa de Jesus. Para a deputada Andréa de Jesus. Obrigada, deputada Ana Paula. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Debater as denominações dos próprios públicos do Estado de Minas Gerais à luz do projeto de lei de número 2.129, que dispõe sobre a proibição de homenagens por meio de utilização de expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal relacionado à escravidão ou a pessoas notariamente participantes do movimento eugenista brasileiro por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado. A presidência convida a tomar assento à mesa e agradece a presença das seguintes convidadas e convidados. A senhora Diva Moreira, jornalista, cientista político e ativista do movimento negro. Bem-vinda, Diva. O senhor Raul Amaro de Oliveira Lanari, doutor em História da UFMG, professor do Instituto de Educação Continuada da PUC Minas, coordenador da Especialização em Conservação e Gestão do Patrimônio Cultural da PUC. A senhora Soraya Feliciano Mercês Tuxan Puri, ativista do movimento de ressurgência e retomada dos povos originários da rede de mulheres Puri. Acompanhe também remotamente com a gente o senhor Douglas Belchior, historiador e participante da Coalizão Negra. Bem... Mas eu vou entrar daqui a pouco aí. Tranquilo. Bem, quero agradecer aqui a presença das pessoas que estão aqui, graças a Deus, presenciais, acompanhando essa audiência. Bem, por que nós estamos fazendo essa audiência? A motivação é, inclusive, deixar uma pergunta aqui. Por que um projeto de lei que diz o óbvio e que caminha aqui na casa, ele é uma ameaça no Estado de Minas Gerais? Que é o sentimento que a gente carrega quando a gente... Já na tramitação, o projeto sofre algumas alterações que tiram o que é essencial nesse debate sobre homenagens, inclusive provocadas a nível mundial, desde que houve a morte de George Floyd. Temos aqui na casa um projeto que disputa a memória. E mais do que isso, é um projeto para combater o apagamento de parte da história do Estado de Minas Gerais e do país. Esse projeto tem sido desconstruído e esvaziado nessa casa. E nós temos uma pergunta. A quem interessa que o projeto não avance ou seja descaracterizado? Recentemente, o movimento Black Lives Mary, a voz de George Floyd, nos convocou a questionar o papel de monumentos que ocupam as ruas, praças e avenidas. Quem são aqueles senhores, sempre brancos, imponentes, que se impõem estátuas por aí, com armas na mão, com espadas? Por que homenagear pessoas que se embrenhavam pelo país, escravizando, perseguindo indígenas, perseguindo e matando? Por que homenagear fazendeiros que enriqueceram e continuam enriquecendo com trabalho escravizado, de mãos negras? Por que homenagear racistas, convictos, que pregam e eliminam do outro o nome da pureza e da raça? Temos dentro do presídio, em Ribeirão das Neves, o presídio José Maria Alquiminho, uma escola estadual chamada Cesário Lombroso. Quem não conhece, é um cientista que passou a sua vida tentando demonstrar que o criminoso, o delinquente, ele é nato. Ele já nasce criminoso e, por isso, ele tem que ser separado da sociedade no dia que nasceu. Ele media a cabeça, o formato do corpo, para determinar quem pratica crime e, portanto, ele não acreditava na pena de privação de liberdade. Ele acha que esse sujeito deveria ser separado da sociedade antes de praticar um crime, porque ele é criminoso nato. Ele nasce com tendência a praticar crime. Essa pessoa, já desconstruída no campo científico, essa ciência não prevalece mais, recebe o nome de uma escola, que é o símbolo, o símbolo da emancipação do sujeito, a educação é símbolo da emancipação. Tem uma escola pública com o nome de uma pessoa que não acredita no humano, que acha que alguém que, socialmente, está em conflito com a lei, não é humano, é assemelhado a animal, assemelhado a uma planta. É por isso que nós estamos debatendo. O eugenismo, que criou a teoria do criminoso nato, não por acaso, não tinha traços europeus. Veja o quanto isso é perverso. Então, o desenho que ele fazia do criminoso nato era semelhante às imagens, à estética do afrodescendente. Precisamos debater de maneira, dessa maneira, como sistematicamente a nossa sociedade insiste em empurrar o nosso passado escravagista, racista, cheio de genocídio, de infâmia, de violações de direitos para debaixo do tapete. A que interessa homenagear, endeusar, transformar em monumentos, gente que escravizou, matou, estuprou? Por que a gente, cujos antepassados foram alvo desses senhores brancos, hoje homenageia as ruas, é obrigado a passar por essa humilhação cotidiana? Ao ver os homenageados, pessoas que deveriam ter sido responsabilizadas pelos seus crimes. Por trás desses monumentos, dos nomes de pessoas de rua, de escola, de rodovia, de veaduto, esconde... esconde não, escancara um passado sangrento, e a gente não pode fingir que isso não acontece, porque a gente constrói nossa emancipação tendo memória, memória dos nossos, conhecendo a verdade para a gente, de fato, alcançar a justiça. Por isso propusemos aqui nessa casa o projeto de lei de número 2.129, de 2020, que proíbe, ouvindo clamores do mundo, depois George Floyd, depois teve o fato em São Paulo, houve um incêndio na imagem, na estátua lá de Borba Gato, um bandeirante que também representa esse passado que precisa ser revisitado, mas que não pode ficar circulando socialmente sem um debate qualificado, sem uma crítica. Qual o papel desse senhor imponente que está nas avenidas? Aqui em Minas Gerais, também em Sabará, tem uma estátua lá desse senhor imponente que entrou no estado de Minas Gerais para arrancar ouro e triturou vidas para arrancar esse ouro. Com isso, nós precisamos, sim, homenagear os nossos, reconhecer aqueles que também contribuíram para um processo de emancipação. Por isso, o mês de novembro é o mês da consciência negra. 20 de novembro, nós lembramos a atuação de Zumbi dos Palmares. Nós temos, sim, heróis que marcaram a história. Nós queremos avançar aqui na Assembleia Legislativa, marcando ainda mais esse dia. Agradeço a todos e todas pela presença. Peço que ouçam com atenção esses convidados que trouxeram registros históricos fundamentados para que nós conheçamos a verdade que nós estamos disputando. Nós estamos disputando uma verdade que ainda continua apagada no estado de Minas Gerais. a presença das minhas colegas deputadas que aqui estão. Somos as três primeiras mulheres negras a ocupar essa casa num cargo, entram na porta da frente, como eleitas, ocupando um cargo de deputadas, escrevendo leis. A caneta agora está na mão de povo negro. E, por isso, não pode passar essa estrutura aqui do jeito que ela era antes, 300 anos, 180 anos, escrevendo leis que muitas vezes reforçam o racismo, autorizam a escravidão, mesmo em tempos modernos. Então, eu passo a palavra aqui às minhas colegas, pergunto se as deputadas querem fazer o uso da palavra. E, para nós começarmos a nossa audiência, passo a palavra, então, à deputada Ana Paula para as suas considerações iniciais. Deputada Andréia, obrigada. Deputada Leninha, esse é um projeto que nós escrevemos de forma conjunta para que, de fato, possamos debater com profundidade, com respeito, com dignidade, com valor a tantas mulheres e tantos homens que entregaram a vida. E que, se hoje eu, Andréia, tomo a liberdade de falar por ela, de falar também pela deputada Leninha, se hoje nós estamos aqui, é porque muitas vidas e muito sangue se deu para que nós estivéssemos aqui representando a nossa população negra, representando as mulheres negras do Estado de Minas Gerais. Nós não chegamos aqui com pouca luta, não é, Diva? Diva vai, certamente, fazer aqui uma explanação com todo o conhecimento, com toda a vivência, com toda a análise que tem. E acho que nós precisamos, sim, aprofundar nesse debate, porque, se quisermos construir uma sociedade que, de fato, seja uma sociedade que não valorize mais o racismo do que o respeito, que não pratique mais atos de violência com as pessoas pela cor da sua pele, pelo tipo de cabelo, pelas suas questões religiosas. Se não quisermos uma sociedade assim, nós precisamos debater e precisamos mudar o que está reconhecendo a importância de cada um na nossa sociedade. Eu vou deixar para que os especialistas e os técnicos e as pessoas que acompanham os movimentos historicamente para trazerem para vocês toda a importância do debate de hoje, desse projeto de lei. Mas, antes, eu queria destacar a importância do dia da consciência negra, que é amanhã, e é muito importante fazermos esse debate hoje aqui na Assembleia Legislativa. Amanhã, ocupar todos os espaços que pudermos com essa discussão, seja presencial, onde pudermos estar presencialmente, seja virtual, onde pudermos estar virtualmente, mas é muito importante, porque é essa, gente, esse é um dia que nós temos e que nós podemos e que nós devemos ocupar para fazer todas as nossas manifestações contra o racismo. Nós não podemos tolerar mais. E eu trouxe aqui hoje para a gente poder refletir um pouquinho de uma situação que aconteceu com uma adolescente, uma menina de 13 anos de idade, foi muito longe daqui, foi no sul do país, foi no sul do país ou no sul do estado? Acho que foi no sul mesmo, em Santa Catarina, no sul. Uma adolescente teve as suas trancinhas cortadas por um colega de escola, e o colega simplesmente fez isso porque não gostava do cabelo dela. Vou ler aqui as aspas da mãe. Isso me chamou muita atenção, me faz trazer a discussão hoje aqui para esse nosso debate, porque é também contra esse tipo de comportamento que o nosso projeto alicerce o debate, deputada André e deputada Leninha. O crime está sendo apurado, as denúncias de racismo, foi dentro de uma escola estadual. Então, aqui também aproveito para destacar a importância da política de educação no enfrentamento às violências, no enfrentamento ao racismo. E a mãe, ela relata o seguinte, abre aspas, A minha filha usa trancinhas, e um colega cortou as trancinhas dela. A minha filha virou para trás, cortou pelas costas, e perguntou por que ele tinha cortado. E a menina falou que quis cortar, e que o cabelo da minha filha era de negro e era ruim. E essa, gente, é uma história que está acontecendo agora. E isso é desta semana, em pleno mês de outubro de 2021. O que mostra e que deixa muito evidente que a gente ainda tem muito para trabalhar, seja aqui na Assembleia de Minas, seja nas câmaras municipais, mas especialmente em todos os processos de educação, dentro da política de educação nas escolas e dentro dos nossos lares, porque é de lá que a gente vai fazer uma nova educação com os nossos filhos. Mas ontem, Diva, a gente também teve uma sinalização de uma preocupação e de um passo à frente no país, embora tantos passos atrás, tanto retrocesso, a gente vem vivendo nesse governo brasileiro, o Senado aprovou um projeto que tipifica a injura racial como racismo. Ele altera, na verdade, o Código Penal, tira a injúria do Código Penal e coloca no Código Criminal, deixando bastante evidente que injúria também é crime. Esse projeto foi aprovado por unanimidade no Senado, foram 36 votos. Ele agora vai ser apreciado na Câmara Federal, e a gente precisa acompanhar a tramitação desse projeto lá, porque isso é um avanço, gente. Porque ser tipificado no Código Penal e não estar no Código Criminal, isso dificulta a condição de penalizar, de cobrar. É como o crime de violência psicológica, por exemplo, que existe, mas, se ele não está tipificado, a gente não consegue penalizar. Então, isso é um grande avanço que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão, também, no dia de hoje. Para quem não está acompanhando, dos nossos participantes aqui, virtuais, também, na nossa audiência, ele transfere a injúria racial do Código Penal para a lei de crimes raciais. O objetivo dessa lei é eliminar, sob qualquer dúvida, essa prática, que, assim como o racismo, é inafiançável e imprescritível. Então, isso para nós, para todos nós, para a sociedade brasileira, para nós que somos 56% da nossa população, somos minoria nos espaços de decisão, especialmente nos espaços de decisão política, isso é um avanço, e a gente precisa compreender, a gente precisa acompanhar, e a gente precisa lançar mão disso, caso necessário for, e a gente espera que, cada vez menos, a gente precise usar a justiça, as leis e o Código Criminal para nos proteger. Mas, infelizmente, é uma realidade no nosso país, e a gente precisa lutar com todas as nossas forças. Então, eu queria trazer aqui, para acrescentar nos debates que nós vamos fazer, que a luta contra o racismo, ela é uma luta cotidiana. Não adianta as pessoas falarem que são contra o racismo, isso precisa ser demonstrado com atitudes, isso precisa ser demonstrado com falas, com comportamentos. De nada adianta as pessoas ficarem filmando, assistindo situações absurdas que acontecem e não tomarem providência. Nesse caso específico dessa aluna aqui, os relatos que existem, é que ela procurou a educadora e que a educadora não teve nenhuma atitude naquele momento. Então, a gente precisa de pessoas que possam, a cada situação de injúria, de racismo, de discriminação, de violência, que elas possam se posicionar, que elas possam proteger aquelas vítimas e que elas possam encaminhar para os órgãos adequados ou tomar as providências com quem está praticando. A gente precisa transformar isso em uma nova cultura, que a cultura que a gente tem é da naturalização. E o que nós estamos provocando, inclusive, com o debate desse projeto aqui na casa, é um chamamento de toda a nossa população, os que acreditam no projeto, os que valorizam no projeto e até os que criticam o projeto, que essa consciência precisa ser uma consciência coletiva, principalmente de respeito. E, assim, desejo que nós tenhamos uma excelente audiência para um debate importantíssimo às vésperas de um dia que nos convoca a todos à luta contra o racismo. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada, deputada Ana Paula. A deputada Leninha tem um compromisso, precisa sair aqui às 11h05, mas ela segue acompanhando a audiência de forma remota, e eu pergunto à senhora se quer fazer as suas considerações. Gostaria, presidenta, a deputada Andréia já justificou, eu vou me deslocar para o norte de Minas, que é a minha região. A gente tem uma série de atividades também, referente ao dia 20, mas essa semana toda. Então, é por esse estado afora que a gente vai fazer esse trabalho tão importante, não só de juntar a nossa negada, nossos pretos, de terreiros, das igrejas, dos movimentos, para a gente seguir em pé, nas ruas, ocupando as ruas, ocupando as cidades, para fazer o debate político tão importante para todos nós. Eu queria parabenizar a deputada Andréia pela proposição dessa audiência pública, tão importante para todos nós. É fundamental que a gente revele para o país todas essas homenagens que são feitas através de estátuas, de placas, nas praças públicas, que foram dadas aos que nos açoitaram, aos que nos mataram, aos que nos colocaram em situações tão desumanas e ainda serem premiados pelo Estado, pela ação que eles fizeram. Eu creio que é um debate importante e a gente começa, inclusive, a buscar esse passado para passar lá limpo neste país, contar a verdadeira história daqueles que nos violentaram, nos escravizaram. Então, eu creio que essa luta é uma luta de todos nós, eu creio que a gente tem avançado muito, porque um dia a gente brincava, parece que a gente veio da África meio divididos, brigando desde lá. Porque a gente tem uma coisa que às vezes o partido nos divide, às vezes a política nos divide, as igrejas nos dividem, e nós não podemos nos dividir. A nossa causa é uma causa que a gente tem esse compromisso com as vidas que nos antecederam, mas as que virão com relação a esse tema tão importante para o país, que é de combate ao racismo, e que a gente, infelizmente, assustadoramente, a gente tem visto crescer muitas práticas racistas ainda no Estado de Minas Gerais, acompanhando casos pela própria Comissão de Direitos Humanos. Pessoas chamando negras em espaço público para que elas deveriam estar lá, senzalas, que elas não deveriam estar ocupando a Casa Grande. E eu sei que a nossa presença aqui incomoda muitos que acham que a gente deveria continuar na senzala. Mas nós estamos aqui ocupando a Casa Grande, mesmo que em minorias, mas firmes e fortes, sabendo do nosso compromisso, porque a gente sabe muito bem de onde nós viemos. Nós sabemos muito bem com quem a gente deve lutar. Por isso, eu queria fazer uma saudação especial nessa manhã, por essa audiência, dizer que sigamos, deputadas, aqui nós três, com esse compromisso de que as vozes silenciadas pelo chicote, pela chibata, pela polícia que teima em agredir o nosso povo jovem e preto, que essas vozes silenciadas ecoarão aqui neste parlamento para denunciar, para acompanhar os casos de violência contra o nosso povo, contra nós. Que só um dia a gente verá o nosso povo nos aeroportos, não limpando o chão e banheiro, mas viajando, nos restaurantes, não nas cozinhas, lavando o prato, mas sendo servidos. Que só a gente verá nessa Assembleia muitos de nós aqui para fazer a defesa, mas, acima de tudo, para propor leis que garantam nossa proteção, que garantam respeito a nós, às nossas escolhas e que garantam dignidade para todos nós. Um grande abraço. Eu sigo acompanhando porque eu vou me deslocar lá para o norte de Minas e a gente tem uma agenda muito cheia também a partir de hoje com relação ao dia 20 de novembro, que é uma data simbólica e de luta, não é de celebrar, nós não estamos celebrando, mas a gente vai ocupar as ruas principalmente para denunciar toda essa atrocidade que a sociedade insiste em cometer contra todos nós. Obrigada e um bom dia para todos e todas. Bom dia, deputada, agradeço também companheiras aí que ajudam a gente a se manter de pé. E agora já passo a palavra para a Diva Moreira, jornalista, cientista político e ativista do movimento negro para trazer a sua exposição. Pode ficar à vontade, pode usar o microfone ali, se quiser. é só a gente. Bom dia a todas e todos. Bom dia às parlamentares que ocupam esta mesa. É um prazer, já conheci a deputada Andréa de Jesus, mas tive a alegria de conhecer as deputadas Ana Paula e Leninha. Leninha, eu sabia dela, mas nunca tinha encontrado com você, não é, Leninha? Quero cumprimentar também o companheiro e o companheiro de mesa e a todos vocês. Esta é uma data muito importante para nós. Então, eu fui convidada pela deputada Andréa de Jesus a falar sobre, a trazer algumas questões que pudessem nos inspirar na luta em defesa deste projeto de lei. É incrível a convicção dos parlamentares desta casa em defender essa lista toda que a deputada Leninha acabou de falar, que a deputada Ana Paula acabou de falar também, deputada Andréa, são estupradores, torturadores, mantenedores de um projeto de nação excludente até hoje, em 133 anos de trabalho escravizado. E aí, como essa gente se aferra a essa necessidade de manter esta história? Eles só o fazem porque nós também não escancaramos a nossa história nem a nossa memória e precisamos de fazer isto, com certeza. Sem isto, a gente não desnaturaliza a situação de desigualdade, de iniquidade, de opressão que se abate sobre a população negra. se a gente não fica sabendo o que aconteceu antes e vê a população negra nas ruas, é muito fácil falar, como a mulher do deputado, do governador Dória falou, não, não precisamos de fazer nada para tirar essa gente da rua, eles adoram ficar na rua. Eu fiquei chocada com aquilo, porque, se ela não gostaria de ir para a rua, nem eu gostaria de ir para a rua, por que ela acha que tem um contingente da população não à toa em sua maioria negra que adora ir para a rua. Quando ela faz isto, ela está conferindo a essa população negra um outro tipo de ontologia, um outro tipo de ser, essa gente e um outro tipo de humanidade, ou seja, está nos desumanizando, só a gente totalmente desumanizada que vai achar ótimo ir para a rua. Então, a gente precisa de conhecer a nossa história. Sem isso, nós não vamos entender a população de rua, não vamos entender os menores, não é? Alvo de leis de redução de maioridade penal, a gente não vai entender o desemprego, a nossa população. Aí recai tudo sobre nós. É a gente que vai mal, é lombroso, tem razão, não é? Essa gente não deu certo. Então, o que eu vim trazer para vocês nesta manhã? É isso, um pouco dessa história, porque eu tenho, eu faço uma aposta de que, se a gente conhece a nossa história, a gente vai entender, não é? Nós vamos entender as razões deste projeto de lei, como ele se justifica e como, sabe, a gente precisa de criar situações, não é? Quem me precedeu aí falou, não é? Os brancos não se incomodam, não se lixam, com raras e honrosas exceções, com certeza, em relação à situação da população negra. Então, que esses parlamentares que são contra esse projeto, oxalá eles possam me escutar, oxalá possam me acompanhar, não é? E que a gente possa construir um debate qualificado nesta casa em defesa deste projeto de lei e comece a ganhar as vozes discordantes, as vozes que ameaçam Andréa de Jesus, falando que ela vai ser a próxima, Marielle Franco, as vozes que ameaçam matar os corpos, os raros corpos de mulheres negras que adentraram esta casa, oxalá a gente comece a abalar um pouco a história deles, que na verdade não é uma história baseada em verdade, mas é uma história baseada em fraude. Eu tenho falado que esse negócio de fake news, está na moda falar hoje em fake news, fake news para lá, fake news para cá, na verdade, essa fake news, ou seja, essa falácia, essa fraude, essas mentiras foram proclamadas contra o nosso povo desde sempre. Por favor, eu gostaria muito, se fosse possível, ter essa PowerPoint aqui na tela, é possível? Porque aí, para eu poder ler, porque ou eu vou para lá, ou então eu teria, se for possível. então eu vou para lá, porque aí, para a gente não atrasar, não atrasar, não, não tem nada que pedir desculpas, não tem outro mais perto, não, não, então eu vou para lá. A senhora pode usar? Podia? Diga. A senhora diga. Pode? Professora, vamos assentar aqui? Porque aqui vai passando, não é? Ah, sim, eu tenho outra aqui, olha, uma telinha, não é? Obrigada, viu? Então, gente, os povos acã, povos africanos de etnia acã, têm uma imagem fantástica, e é isso que eu vou convidar vocês para fazer, olhar o passado, não é? Este símbolo significa o seguinte, se a gente não volta para o passado, para a gente resgatar o que ficou para trás, a gente não pode avançar, a gente repete os mesmos erros, os mesmos equívocos, as mesmas atrocidades, não é? Então, vamos lá, por gentileza. Eu, por aqui, também consigo dar o enter? É, por favor. Está bom, minha querida? Pode passar. Então, eu acho que saltou alguma coisa. É a segunda? Está. Então, eu quero falar para vocês do mundo que foi construído pela supremacia branca. É um mundo baseado no racismo estrutural, institucional e pessoal. Tudo isso está articulado. Dos 521 anos deste país, 350 ou mais foram passados sob escravização e 133 sobre sistemático racismo. passados. Então, o que aconteceu? Olha, essas discussões, desde quando começaram a discutir leis para ir reduzindo o trabalho escravizado até sua extinção, eles ficaram pensando, essa maioria negra, o que nós vamos fazer com essa gente? E o censo de 1872 mostrou o óbvio, a população negra era majoritária. Olha o contingente de escravizados em Minas Gerais. Minas Gerais era campeano que diz respeito ao escravizo. Por gentileza. Então, o que aconteceu? Eles começaram, isso aí, antes de 1888, começaram a construir um país cuja premissa inicial era acabar com os negros, um país sem negros, construir uma nação europeia nos trópicos. Para isso, foi necessário estruturar o racismo como sistema de dominação, disseminar a ideologia da supremacia da raça branca e da inferioridade da raça negra, como já lhes falei, organizar, criar instituições que materializassem essa ideologia, segregar o território, o espaço público, os bairros, as praças. Isso tudo está registrado pela historiografia, eu não estou inventando nada. E políticas públicas que também operacionalizassem essa hierarquia racial e a segreação racial. Aí nasce algo chamado República dos Estados Unidos do Brasil. Eu acho, olha, vocês, por favor, me acompanhem, porque vocês vão ver, puxa vida, isso que a gente está vendo hoje, em 2021, caramba, mudou alguma coisa? não é? É chocante a imobilidade, a estruturação iníqua deste país, deste projeto de nação. Então, o nome oficial do país foi este, República dos Estados Unidos do Brasil. Olha, gente, esse nome, este nome, era o nome oficial até 1968, vocês conseguem imaginar um negócio desse? Estados Unidos do Brasil. Olha a cópia. E essa bandeira, Tales Qualis, é o modelo da bandeira americana, é claro que durou quatro dias, mas eu deixei aqui para vocês terem uma ideia desse projeto de nação. Pode passar, por gentileza. então, olha a imagem da República, a Mariane, vai procurar a imagem, um símbolo de uma mulher indígena, uma mulher negra? Que história é esta? Era a Mariane. E veja só, está longe isso? Não, gente, peguem as notas de reais que estejam na bolsa de vocês, peguem a moeda, a Mariane está presente, é o grande símbolo da República Brasileira. Por favor. E o hino que era cantado, o gente, era a Marseillesa, que era o hino francês, não é? E isso era cantado em eventos, cívicos, nas ruas, era o hino da República Brasileira, a Brasileira, Alonso Infant de la Patrie, não é? Era assim. as freiras, para ensinarem, as filhas das elites, as meninas brancas, vieram as filhas do Colégio de Sion, dos Colégios... Belo Horizonte, agora não tem, gente, mas é porque mudou, não tem muitos anos, não. eu sou testemunha, ocular disso, o Colégio Sacré-Cœur de Marie, o Colégio Sacré-Cœur de Gézi, era tudo em francês, agora mudou, ficou feio. Mas essas freiras aí tinham em seu estatuto a proibição de matrícula de crianças negras, podia ser rica, o que fosse, e também de filhas de artistas. Aí aconteceu no Rio de Janeiro um escândalo, porque o Colégio de Sion não quis matricular a criancinha Bibi, de seis anos. Quem quis se tornou a Bibi? A famosa Bibi Ferreira teve, porque era filha do Procopio Ferreira, isso deu um escândalo nacional com a mídia da época. Vamos passar. Então, olha o contexto político da República. Nasceu um ano, seis meses e sete dias depois da poluição do trabalho escravo de um golpe militar, gente, sob a liderança do Marechal Deodoro, que era ministro do imperador, ministro da guerra. E traço importante da República até nossos dias é a forte presença dos militares, a influência deles nos governos todos, mesmo aqueles que não caíram, se pisassem fora de algum símbolo dos militares, mais cairia. Não sobrou para nenhum aquela fragilidade toda, as concessões, Juscelino Kubitschek, todos tiveram que passar por isso, quem não passou foi derrubado. é a história recente do nosso país, vocês sabem disso, por gentileza. Então, olha aqui, esse país sem negros, olha que horror, eles queriam, e toda essa gente, esse Federico aí, Burlamac, o que ele queria? A migração de retorno, devolver os negros para a África, vamos devolver essa gente para a África. Olha que loucura, o país era majoritariamente negro, e ele teve essa ideia, não foi só ele, não, e quem era ele? Olha aqui, ele era, ele era, foi um cientista e diretor do Museu Nacional. E aí, olha o que eles prometiam, esta pintura aí, chama-se Redenção de Kahn, não é? O presidente, na época do Museu Nacional do Rio de Janeiro, em 1911, foi para o Congresso, o primeiro Congresso Mundial de Raças, em Londres, ele levou esse quadro e falou o seguinte, porque eles tinham que vender, o Brasil tinha uma péssima fama, não é? Não é à toa, continua com a péssima fama. Então, ele, aí ele prometeu que em 100 anos, ou seja, 2011, a gente não existiria mais neste país, a negrada já tinha desaparecido, através de quê? Da miscigenação. Aí, a redenção de Kahn, é esse quadro aí que vocês estão vendo, pode passar. E a outra política importantíssima foi a imigração estrangeira. Como Minas Gerais não era próximo do litoral, aí o que aconteceu? Minas teve que caprichar, deputado, caprichar para atrair os imigrantes estrangeiros. Então, políticas, aí dá até para a gente fazer um levantamento sobre o que foi gasto com os imigrantes, e a gente atualiza os dados para falar o seguinte, olha, isso é parte, não é total, a dívida total, não. Mas, então, em Minas, foi assim, esmero, políticas assim, com maior mimo para a atração dos imigrantes estrangeiros. Construíram colônias de férias em São João del Rei, aliás, é, São João del Rei em Juiz de Fora, colônias de férias, não, gente, colônias agrícolas. E nós não poderíamos ter acesso a essas colônias agrícolas. Nem os nacionais, sabe quem eram os nacionais? Eram os brancos também, de origem portuguesa. Não, sabe? Não nos permitiram acesso à terra. e nos arrancaram a terra que a gente detinha a possessão desde quilombos, desde sempre. Então, essa imagem aí de uma família, não é? E aí, o imigrantismo, para ter essa substituição da população pelos imigrantes, foi construído a mentira de que nós éramos maus trabalhadores, maus trabalhadores. E os imigrantes eram o bom trabalhador. Gente, eu li sobre imigração, eu não sou uma expert em imigração, mas eu li sobre imigração no Brasil, e os livros falam, a grande maioria dos que vieram, eram camponeses, sem terra, passando fome, analfabetos, em geral do sul da Itália, de Vêneto, veio muita gente. Depois eu vou mostrar para vocês um descendente de Vêneto, onde foi parar. E aí, gente, eles construíram, para construir esse projeto de nação, teve toda essa ideologia do mal trabalhador. E um tanto de historiadores econômicos, sociólogos, do campo da esquerda embarcaram nesta. Realmente confirmaram, essa gente, sabe, não gosta de trabalhar, já trabalhou muito durante o escravismo e só quer saber de férias. Vamos passar, gente, por gentileza. Então, aí, as instituições que foram criadas para, que são chave para a gente entender o racismo estrutural, institucional, tem instituições que foram, assim, cruciais no formato deste racismo estrutural. Uma delas, os museus. O de Minas foi criado mais recentemente, em 69. Os museus de história natural, mas do Rio de Janeiro, do Pará, todos eles fizeram estrago. Instituto Histórico Geográfico, nossa, que doideira. O de Minas foi criado em 1900 e... é o quê? É em 1907, não é? E a outra coisa foi o seguinte, olha a data, gente, 1850 e... 95, 1895. Ou seja, é a lei de criação das colônias convencionais agrícolas. Isso vem desde Floriano Peixoto, não é? Floriano foi Marechal Deodoro, depois Floriano foi o segundo presidente da República. Ou seja, para nós, o que sobrou? Colônias correcionais. O que a senhora está reclamando, deputada? Não é? Então, em Sabará foi criada essa aqui, em 1896, não é? Cinco, não é? Tá, vou usar isso aqui. Aí, gente, veja só, 1895, foi criada e criaram escolas? Não. E fizeram pior, as escolas que nós criamos foram destruídas para frequentar a escola 13 de maio criada em Tuiutaba por gente negra, era uma coisa como se fosse clandestino. Eles falavam que a escola era comunista para intimidar as pessoas. Sabe? Escolas, profabetização de adultos, até isso nos impediram. Mesmo as nossas escolas. No Rio de Janeiro também teve uma escola que, essa durou mais tempo, mas teve que fechar por causa de questão de aluguel. Então, essas instituições todas, ou seja, de um lado, as que construíram a ideologia do racismo e de outros as que iriam nos tratar da maneira que a gente merece, ou seja, com controle e repressão social, são a base, são os pilares do racismo estrutural. Pode passar, por gentileza. E uma outra, outras instituições chave, são os hospícios. Essas imagens, essa imagem aqui que vocês estão vendo, eu vi essas imagens. Eu estava em Barbacena na década de 70 e vi os horrores que fizeram. E a população era majoritariamente negra em Barbacena. Essa liga de saúde mental. não teve uma área do conhecimento que não tivesse dado a sua contribuição para a construção do racismo estrutural. Renato Kel, com a Liga de Eugenia de São Paulo, em Minas também, em Minas sofreu a influência e criou uma Liga de Eugenia lá para trás. Pode passar, por gentileza. Então, este senhor eu gosto muito de citar este senhor e mostrá-lo. Este senhor foi membro da Assembleia Mineira e da Assembleia Nacional. E ele jogou um papel muito importante, comissão de instrução pública. Este senhor se chamava Francisco Mendes Pimentel, da Fundação Mendes Pimentel. Todo mundo conhece. E ele fundou nada mais, nada menos do que a Universidade Federal de Minas Gerais. Olha o que ele vai falar sobre educação. Vamos lá? Olha só o que ele vai dizer. Para o pobre, para o operário, para o proletário, para o verdadeiro povo, enfim, cessa a educação aos primeiros passos da vida. Passos, hein, gente? Para o rico, para o abastado, para o... Ah, sim. Para o rico, para o abastado, para o protegido, para a minoria favorecida. Olha, ele foi de uma honestidade ímpar. A gente não pode falar dele quanto a isso. O Estado acompanha com a tutela solicita através do ensino secundário. Veja só, o secundário também não era para nós, eram só os primeiros passos, o ensino primário. Antigamente, não tinha essa nomenclatura. E superior, até conferir-lhe um grau científico que social e legalmente a coloca, a coloca a minoria em posição vantajosíssima na competência vital. Aí, os parlamentares, muito bem apoiado, senhores representantes de Minas, não nos esqueçamos de que a qualidade culminante dos homens públicos é a previdência. Já hoje, ninguém mais pode se iludir de que é uma revolução tremenda, bem mais profunda do que essas políticas que apenas esfloram. Olha a fala dele, gente, essa fala aqui é magistral. Essas políticas apenas esfloram a superfície das nações por onde passam. Mas está vindo uma revolução muito mais profunda, está prestes a explodir, é a revolução social. O que Mendes Pimentel fala disso? Por uma razão muito simples. Pouco, ele é contemporâneo da Comuna de Paris, ele é contemporâneo da Heron Novaro, que foi uma encíclica papal para falar da mega exploração dos trabalhadores e que aquilo, sabe aquela coisa? A vaselina, tinha que passar a vaselina na exploração dos trabalhadores. Então, vejam só, ele, já está assim, vamos nos preparar, porque se a gente não fizer alguma coisa, uma revolução social está prestes a vir. Infelizmente, não veio e vocês vão saber as razões daqui a pouco, por gentileza. Então, políticas de saúde da República para nós, foi, deputadas aí, falaram da eugenia, planejamento familiar compulsório, forçado para evitar defeitos de fabricação, como aconteceu na Bahia, por exemplo, destruição das moradias coletivas dos negros, os cortiços, remoção de favelas, com argumentos higienistas de saneamento são utilizados, as curas populares, olha que horror, não tinha médico para nós, mas os curandeiros também não poderiam receitar um chá, as raizeiras, aquela medicina popular, de origem tradicional, africana, indígena, não podia, isso era crime pelo Código Penal curanderismo. E os hospícios, como eu já mostrei, a contenção dos corpos até a morte. Quem vai para o hospício, estão vendo a história aí do... Pode passar, por gentileza. A história do Adélio Bispo, o Adélio foi parar no hospício, e aí é muito pior do que você estar em um presídio. Então, em Minas, preparou-se um holocausto, como eu mostrei para vocês, mas olha que interessante essa fala de um diretor do Instituto Raul Soares, pertinho de nós, lá no Baixo Santa Efigênia. Olha aqui o que ele dizia. Não se fica degenerado porque se vai ao feiticeiro. Vai-se ao feiticeiro porque é degenerado. Diariamente, as baiucas expedem dezenas de loucos para os manicômios. Os tarados atraídos para estas baiucas entregam-se e embasbacam diante de práticas burlescas. A burla é fagulha que incendeia a tara. Então, vejam só, eu falei para vocês da exclusão do projeto de nação, da falta de terra, da falta de trabalho. E aí, quem é que não vai beber uma cachaça? Gente, eu no lugar deles também, se eu estivesse lá, eu estaria enfiando a cara na cachaça. E hoje, nós entendemos a questão do aguardente. Por quê? Gente, nós temos lá a saúde mental decente. Nós temos consultórios de psicanálise nas nossas ocupações, nas favelas, temos. A saúde mental nossa é estraçalhada. Imagina naquela época. A coisa foi tão brutal. Em São Paulo, por exemplo, em São Carlos, ex-escravizados, eram chamados, deputada, para ensinar o trabalho aos imigrantes, o trabalho que ele fazia e que não pôde mais fazer. Então, gente, você é desempregado, você não podia andar nas ruas, você era discriminado ali, discriminado acolá, humilhado, ofendido, você não vai encher a cara. Eu fui até olhar no dicionário o que era baiuca, sabe aquele negócio? Seria botequim copo sujo, que a gente fala? Aqueles botequins ali, sabe, mal frequentados. Essa é a baiuca do psiquiatra, que era professor da escola de medicina da UFMG. Vamos passar? Olha as imagens, como eu falei com vocês, eu vi essas imagens, terrível. Tem até uma cruzinha ali, a presença da igreja, abençoando essas tragédias. Vocês estão vendo, a maioria da população é negra, não é? Eu escrevi, eu tenho um livro publicado sobre Barbacena, viu, gente? E eu estou com a intenção de buscar uma nova edição deste livro, chama-se Psiquiatria, Controle e Repressão Social. Eu estava lá, e eu vi isso tudo, não foi ninguém que me contou. Eu ficava semanas ali sentada conversando com essa galera. Pode passar. Então, eu acho, eu não sei se a opinião de vocês pode ser outra, mas, na minha opinião, este projeto de nação da minoria branca fracassou. É claro que fracassou mais para uns do que para outros. O que aconteceu com essa minoria branca? Ela importou o povo. Importou o povo. Povo negro e povos indígenas não poderiam ser o povo brasileiro. Importou o povo. E aí, fizeram investimentos sociais, econômicos, como eu falei com vocês, que aconteceu em Minas Gerais, em outros lugares. Essa imigração foi, em grande parte, financiada, subvencionada. Então, fizeram investimentos sociais, econômicos, simbólicos, de tal maneira que em poucas gerações, e às vezes, até na mesma geração, o que aconteceu com essa gente? Essa gente se tornou a classe média, a intelectualidade, os formadores de opinião, cientistas, jornalistas, radialistas, editores, o poder judiciário, os políticos, as forças armadas, o clero, os artistas e, evidentemente, a classe do capital industrial. O capitalismo, não dá para falar do capitalismo brasileiro sem o papel do Estado. Sobraram segmentos dos escravistas no poder. Por isso é que eu não gosto daquela dinâmica tão insistentemente falada por alguns intelectuais, dentre eles, Jessé de Souza. E a Casa Grande e Senzala, Casa Grande e Senzala. Por que não vê o que aconteceu nesse miolo, que foi esse projeto de nação que descartou, inclusive, as elites de serem os capitalistas? Sobraram segmentos dos escravistas. O poder Dória é um deles, a família do lado materno e paterno são os senhores de escravos. Mas até no campo, eu estive em Rondônia durante a ditadura, quando estava acontecendo a expansão da fronteira agrícola do sul do país para o oeste do país. E um senhor falou assim para mim, nossa, está vindo o pessoal do sul para cá. Ai, que bom, eles são tão bonitos. E não era um senhor negro, era um senhor branco, que devia se achar feio, misturado, aquele povo de olho azul, que maravilha. não é? Então, e aí, então, pode passar para a gentileza. Então, com as exceções de praxe, claro, esta gente que está no poder, nos vários poderes aí, como eu falei com vocês, não tem responsabilidade moral para o país e nem o que a gente poderia chamar de, inclusive, sepultar uma ideia do patriotismo. patriotismo virou um negócio assim, desmoralizado. Aí, eles aproveitaram essa onda, turbinada, inclusive, pelo neoliberalismo, para chutar certos conceitos. Amor à nação, patriotismo, isso é uma babaquice. Então, eles se deram o direito de destruir o país que os acolheu, vide a guerra jurídica. Quem é que está no comando da guerra jurídica? Vide quem compõe a alta magistratura do país, os ministros, embargadores e juízes, que se sabem do papel que desempenharam no golpe de 2016, nas eleições de 2018, deixando passar tudo o que aconteceu. Vide quem está na presidência da República, ele é neto de um senhor que veio da região de Vêneto, que é uma das regiões que mais enviaram imigrantes para nós. Então, hoje a gente tem, eu não gosto muito dessa ideia de dois países, mas eu não tive como deixar de usá-la. A gente teria dois países, esse europeu, que acabou colonizando o país dos pretos e dos índios, colonizados pelos europeus, até que nós fôssemos extintos. como a gente não foi extinto, então eles estão colonizando a gente através, por exemplo, do encarceramento em massa. Pode passar, por gentileza. Então, a desigualdade, as esquerdas têm dificuldade. Por que eu estou falando isso aqui? Porque é um espaço em que a gente acha pessoas de esquerda. Tem dificuldade de abordar a questão de raça, falam que o problema é de classe. Então, podemos passar para andar depressa, estou com medo do horário, pode passar o próximo também. O PCB vai fazer 100 anos no ano que vem, foi o primeiro partido que foi quase que obrigado a abordar a questão racial por influência externa. Os negros comunistas, eu coloquei aí, deram o melhor de si. Podemos passar, muita gente boa, e é claro que eu não posso deixar de citar Carlos Marighella, cujo filme está aí, está em circuito já, e Oswald Don, que também mereceu um filme. Pode passar, por gentileza. Então, como entender o Brasil hoje? Eu sintetizei esse projeto de nação excludente, e eu quero fazer uma pergunta para vocês, porque um tanto de gente chama, fala que o nosso país, a democracia está sendo ameaçada, acredita na Constituição de 1888, chama aquela Constituição de cidadã. Então, veja só, democracia, é garantia para a democracia fincar os direitos da população na lei? Não é, não é. O nosso povo, por exemplo, não pôde votar até 1985, e aí o racismo brasileiro é elegantíssimo, não ia fazer nunca a grosseria de povo preto não pode votar, mas dizia os analfabetos não podem votar. Então, veja só, esta democracia baseada no direito liberal não é uma democracia que nos atende. Nós nunca fomos protegidas nem protegidos pelo guarda-chuva da democracia. porque a lei, você não tem no Brasil a integralidade da lei. A lei não é para todos a mesma. Então, se a lei não é a todos para a mesma, eu vou falar que tem a democracia que é a mesma para todo mundo, se a lei não o é? Claro que não. Pode passar, por gentileza. Então, nós continuamos sob a forte influência americana, vocês viram lá, desde o início, continuamos hoje, desde 1986, com o Consenso de Washington, quando começa a ser formatado o Consenso de Washington, eles procuram novas formas de destruir a presença de qualquer ideologia libertária na América Latina. Vale lembrar que, em 1959, Cuba se liberta da dominação americana. Então, o que eles colocam? E nós ficamos, a esquerda, em geral, cochilou. O que está acontecendo aí, não é nada que você podia falar assim, poxa, meu Deus do céu, como pode, eles nos traíram. Não, está aí, há muito tempo, a luta contra a teologia da libertação e a sua substituição pela teologia da prosperidade. Não é a destruição das esquerdas e a demonização do comunismo e destruir a esfera pública, política, falando, sabe? Toda política ladrão, não é isso? Vamos combater a corrupção. Ninguém lembra de combater a corrupção? Eu também sou a favor de combater a corrupção. Mas ninguém lembra de combater a corrupção entre os empresários? Todos se lembram de combater a corrupção entre os políticos, porque aí você tem toda uma desmoralização da esfera pública. Está acabando, viu, gente? Então, como entender o Brasil de hoje, tem gente que fala assim, nossa, que maravilha, a partir das ações afirmativas, da lei de cotas, a quantidade de gente que entrou para as universidades, que fica encantada com isso. Eu gosto, claro que eu vou gostar, mas, vamos passar para a próxima. Olha aqui, eu não quero ir para a frente sozinha, olha o pássaro Sankofa. Então, olha a violência contra a população camponesa, que democracia é esta, gente? Pode passar, por gentileza. Então, e a população encarcerada? Olha o aumento da população encarcerada de 1990 para o estudado de 2017. Olha o aumento da população encarcerada. E nós sabemos que, entre as mulheres, nos cárceres de mulheres, a maioria é mulher negra, e houve queda das mulheres brancas. Nos cárceres, o encarceramento masculino significa que está sempre aumentando o número de presos nos presídios e tem havido redução de encarceramento dos jovens brancos. Tem uma coisa errada neste país e muito errada. vamos passar? Então, é isso, o nosso país, o nosso povo, a gente fala, o nosso povo está desmotivado, o nosso povo não participa, o nosso povo não vai para as ruas. Mas olha aqui, o nosso povo está sem utopia. As utopias comunistas de um mundo sem oprimidos e sem opressores estavam presentes entre o nosso povo. Em favelas do Rio de Janeiro tinha células não de igrejas, tinham células comunistas antes da ditadura militar de 64. Então, na falta da utopia libertária, da teologia da libertação e na falta da utopia comunista, no descolamento de partidos de esquerda e da igreja progressista desses territórios segregados, o que está acontecendo? Vamos lá? É isso. Olha o que está acontecendo. O Estado e seu braço armado da polícia e dos milicianos, a disseminação da teologia da prosperidade. O nosso povo vive em isolamento, em solidão, a população negra, sobretudo da urbana, o aumento da dor, do pranto e da impotência diante da violência do Estado. Com a COVID e a destruição de postos de trabalho, nossa população foi lançada, foi assolada pela fome e pelo desemprego. Não é? Pode passar, por gentileza. Então, a minha pergunta para o Poder Legislativo de Minas Gerais, constituído de maioria branca, é o que esse poder pode fazer, o que os parlamentares aqui presentes, os funcionários, os funcionários podem incomodar, os parlamentares também. Olha, eu sou funcionária e não posso votar, mas vote naquela lei que vai beneficiar o povo negro. E as pessoas brancas também, porque as pessoas brancas, elas são beneficiárias do racismo, mas elas não precisam de serem signatárias do racismo. Elas podem ficar conosco, desde que o queiram, com certeza. Que estratégia escolher. Eu fiz uma homenagem, sobretudo, para a nossa parlamentar, que está sendo ameaçada, pode passar, por gentileza, ameaçada pela violência de parlamentares brancos que acham que ela está no lugar errado e só fala coisa errada, pelo contrário, ela fala em nome do nosso povo. Então, o que quer que aconteça com ela, acontecerá com todas nós, com todos nós. Então, é uma grande responsabilidade nossa defender essa mulher que está aqui do meu lado. Eu, pode passar, por gentileza. E aí, é só informações, quem quiser me achar, vocês sabem como fazer. Está bom? Olha, me perdoem, eu tenho a impressão que eu avancei no tempo, me desculpem, mas, eu faço PowerPoint exatamente para ver se eu ando mais depressa. É isso, gente, gratidão, muita share, muita gratidão, tudo de bom para vocês, grande abraço para todo mundo. Agora, temos aqui o Douglas, meu senhor está aqui, eu vi, eu vi aqui na telinha, muito obrigada, gente. Diva mesmo, maravilhosa, não é? Tem duas coisas que eu gostaria de comentar até passar para o Douglas, Douglas está aí, firme, meu companheirão, dizer que nós precisamos respeitar os tempos, e o tempo de ouvir, o tempo de aprender. Então, essa Comissão de Direitos Humanos, tem uma presidenta que sabe ouvir, e é um espaço didático. Então, nós estamos disputando a narrativa de direitos humanos na perspectiva do povo negro, que historicamente não faz parte dessa democracia eleitoral, dessa democracia embasada em apenas leis, e leis escritas por pessoas brancas, que não nos reconhecem como humanos. Então, nós estamos disputando. Então, a contribuição da senhora aqui no sentido de formar, era importante, e a gente ocupar esse horário da manhã da Assembleia Legislativa, também formando as pessoas que estão acompanhando, são mais de 100 cidades que estão acompanhando ao vivo essa audiência. Então, é muito importante, obrigada pela contribuição, e vamos seguir refletindo aqui qual é o papel da Assembleia Legislativa no enfrentamento ao racismo no Estado de Minas Gerais. e agora vamos ouvir o Douglas Belchior, ele é historiador, participante da Coalizão Negra. Douglas, está com você a palavra. Andréia, muito obrigada. Eu estou aqui, eu acabei de anotar agora, correndo, quero perguntar se está certo o e-mail da professora Diva, Diva Morb, M-O-R-B-R, é isso, né? Diva Morb, yahoo.com.br, eu peguei a sua explanação do meio para frente, estou arrependido, é que eu estava numa outra reunião, vou voltar para ela daqui a pouco, mas vou depois assistir, que vai ficar gravado isso aqui, né? Que espetacular a sua apresentação, professor. Eu estou te mandando um e-mail agora, pedindo acesso ao seu livro e a essa apresentação incrível, se a senhora puder compartilhar eu, Andréia, quero começar também me solidarizando a você, ao seu trabalho, a gente se conhece há muito tempo, sabemos de onde nós viemos e o que nós significamos nesses lugares e você, nesse lugar que você ocupa, você é, pela própria natureza, contra a hegemônica e contra os interesses dos latifundiários, dos donos de terras e daqueles que alimentam o status quo em Minas e no Brasil. Então, nós esperávamos reações, essas reações conservadoras, racistas, vêm, mas você tem que ter a firmeza de que você não está sozinho, de que um ataque a você, como disse a professora, é um ataque a todos nós e a gente vai ficar junto até depois do fim. Eu quero começar dizendo isso da minha solidariedade de irmão, de parceiro, de companheiro, de militante e de pessoa negra a você. Eu não preparei nada muito sistematizado, eu quero, eu estou muito impactado pela apresentação da professora, eu gostaria de fazer dois comentários. O primeiro, eu lembrei agora, então, duas citações, eu quero fazer duas citações que conversam muito com o que a professora colocou aqui, porque o Estado, né, professora, o Estado é um monstro e faz da vida do povo pobre, do povo negro um inferno no Brasil. E tem lá uma frasezinha, como os bolsonaristas gostam de dizer que a gente é tudo comunista, tudo comprometido com planos, planos maquiavélicos de dominação mundial através do comunismo, e eu até gostaria que fosse, mas não é, né, então eu quero chamar de profecia, como eu tenho heresia de chamar um texto comunista religioso, e lembrar uma frasezinha, um pensamento simplesinho que está no Manifesto Comunista, quando os autores dizem que o Estado não passa de um escritório dos interesses da burguesia, talvez, talvez a experiência do Estado brasileiro seja aquela que leva isso mais ao pé da letra, talvez da história do planeta, porque se tem um lugar em que o Estado presta serviço, não passa de escritório dos interesses dos escravocratas, dos seus descendentes, do interesse econômico, das corporações, é o Estado brasileiro, é impressionante, impressionante, o quanto, talvez, se você pergunta para uma família negra explicando o que seria, então, na vida real dela a presença do Estado e depois dela entender, então, como é que se dá a presença do Estado na vida dela, talvez ela lembre de duas passagens, eu acho que isso se repetiria numa pesquisa qualitativa, primeiro, a presença do Estado se dá através da violência da polícia, do corpo policial, da farma, ocupando territórios negros, violentando, agredindo, matando, ou aquele dia em que você procura um médico no curso de saúde e não tem médico, essa passagem, toda pessoa negra tem na sua vida, é impressionante, e é a presença do Estado na vida dela, ou violentando, agredindo, promovendo violência, ou negando direitos, isso é a síntese da história brasileira pós, da história pós-escravidão, a professora faz um resgate histórico absolutamente importante para entender os nossos dias. Tem uma outra citação que também conversa com isso, enquanto a senhora falava eu me lembrava, que lá nas vias abertas da América Latina, o Eduardo Galeano ele recupera um pensamento que para nós é fundamental pensar sobre isso, quando ele diz assim, que o acordo primitivo do capital necessário necessário para a primeira revolução industrial foi fruto dos 400 anos de estupro da América. O mundo como a gente conhece é fruto do estupro das nossas terras e do nosso povo, das nossas terras enquanto povo africano, porque a África é, foi, é e continua sendo o alvo da lógica colonial europeia e depois norte-americana e das terras da América, do que se chamou de novo mundo, estuprando a terra e as pessoas que já viviam aqui, os povos originários nessa extensão enorme continental que a gente vive desde o Canadá até a Argentina, povos originários violentados, exterminados pelo genocídio da presença dos corpos brancos da América que trouxeram doenças e trouxeram a violência física e depois escravizaram o nosso povo africano sequestrado por 400 anos. Então, como é possível surgir uma coisa legal dessa história, dessa violência toda? Não fôssemos nós a nossa história de resiliência, de resistência é absolutamente inexplicável pela racionalidade, é por isso que a ancestralidade, a nossa religiosidade é tão importante, porque é só por aí que dá para explicar essa força toda. Aliás, o professor Edson Cardoso, que a professora Diva certamente deve conhecer, do heroín, grande inspirador também dos estudos e de militância negra no Brasil, foi do MNU, foi chefe de gabinete do Fulestão Fernandes, acompanhou de perto o processo constituinte, não é, professor? Que as pessoas chamam de cidadã, mas que, assim, garantiu parcas, parcas avanças ali teve incidência do movimento negro, que foi extremamente limitado naquele momento, ele faz exatamente essa pergunta, professor, ele diz, olha, será que ninguém se pergunta como é possível que o nosso povo tenha chegado até aqui? Porque foi contra tudo e contra todos. É um povo que veio sem mala, sem bagagem, no navio superlotado, morria um terço no caminho, chega aqui sem nada, tem a família dividida, é violentado fisicamente o tempo todo, o projeto de extermínio explícito depois que o uso dos corpos foi descartado lá na travessia, né, do regime, da escravidão para a pós-escravidão, e a senhora lembrou, fez um relato aqui do Enquilho de São Paulo, que é muito didático e pedagógico da incompetência e de como brancos são sanguessudas, né, o ex-escravizado ensinando o branco livre a trabalhar no lugar dele, numa sociedade que substitui a mão de obra deliberadamente para negar o direito à vida de gente preta. A história brasileira, se ela não causa revolta em uma pessoa, é porque ela está com algum problema, assim, ela tem problema emocional, não é possível, porque a história brasileira ela é, por um lado, revoltante, radicalmente revoltante para gerar ódio na gente diante da violência que foi empregada contra nós historicamente, mas, por outro lado, e é essa a provocação do professor Edson, tem uma força do lado de cá que só a ancestralidade, só a nossa religiosidade, só isso pode explicar, só isso pode explicar, e que nos trouxe até aqui contra o projeto da hegemonia da branquitude, da supremacia branca brasileira, contra o projeto de genocida deles, nós conformamos a maioria do povo brasileiro, 56%. Talvez essa capacidade explique tamanha violência, a permanência de tamanha violência e crueldade com que nós somos tratados permanentemente do ponto de vista dos poderes, da organização social, das políticas que são implementadas ou não, e de experiências de governo explicitamente racistas e genocidas como o que a gente vive hoje. De maneira que me resta só fazer um resgate e colocar na mesa aqui a reflexão sobre o que nós, a nossa reação, o que diante dessa história toda nós tivemos. E aí, professora, eu adoraria ter tempo para conversar com a história em outro momento, que é pensar o quanto e o esforço que os brancos fazem no Brasil para negar, para desqualificar, para desconsiderar, para apagar nossas experiências de organização política, nossas experiências de elaboração, de propostas, de ação. O quanto, o esforço que eles fazem para apagar nossas lideranças, o tanto que custa para nós ter uma liderança como a Andréia, aí na Assembleia Legislativa de Minas, o quanto custa para nós ter lideranças negras ocupando espaço de poder em qualquer dimensão da sociedade, não só no poder político. Então, você tem a experiência, por exemplo, da frente negra brasileira na década de 30 do século XX, eu não tenho o número exato aqui, mas eu não me recordo agora, mas a nossa população era muito maior que 50 milhões de habitantes na década de 30, em 1932, depois eu vou procurar para saber, porque a frente negra brasileira teve, na década de 30, uma organização que contava com 30 mil, chegou a contar com 30 mil membros filiados. Eu me pergunto se alguma experiência de organização política branca na época teve isso, ou teve isso proporcionalmente em algum momento. 30 mil filiados numa sociedade de 50 mil habitantes. Será que teve? Eu me pergunto isso agora, não tinha pensado nisso ainda, mas eu vou procurar essas informações para completar o raciocínio, porque há uma experiência incrível de organização política, só 40 anos depois do fim da escravidão formal, o povo escravizado se organiza politicamente numa ação nacional, numa organização política, com projeto político para o país. era a organização política negra logo da base, da base social, da base mesmo, tinha trabalho social, eram dois eixos fundamentais de organização política da frente negra, era assistência social e educação, então tinha trabalho de base, ao mesmo tempo que se reunia com governantes de estados, aqui em São Paulo reunia com governantes de estados para levar a sua agenda, a agenda da incorporação, da integração, da participação, da inclusão do povo negro naquela sociedade que surgia, claro que com o óleo de hoje, sendo nós eventualmente do campo da esquerda e tal, tendo críticas eventuais, você pode olhar e dizer, ah, mas eram politicamente complexos, mas não importa, era a organização política do povo que foi escravizado por 400 anos, dialogando em alto nível com os brancos escravocados que dirigiam o processo político que governava o país, num país continental, do tamanho do Brasil em 1932, 1933, 1934, tamanha era a sua força que foi depois o cassado dos seus direitos, que se não oferecesse risco nenhum, não teria sido cassado, por que que essa experiência de organização política não é parâmetro para a educação política nos nossos partidos ou referência de organização política nossa, mesmo nos movimentos, né? A gente fala muito da experiência bonita que eu gosto, inclusive, do Boal com o Teatro dos Globo Unidos, mas não tem a mesma relevância e importância política do Teatro Experimental do Negro para a sociedade, para os brancos, mas para nós tem. Quando estoura as greves do ABC paulista, aqui, que são históricas e muito importantes naquele momento da ditadura, e dali, aqui em São Paulo, vai ser semente, né? Do que vai surgir em seguida, a CUT, o PT, a existência do Lula como liderança sindical ali e que passa a ser liderança nacional em seguida, isso é final da década de 70. No mesmo momento em que está avançando a organização, a reorganização do movimento negro, no mesmo momento em que acontece a fundação do movimento negro contra a discriminação racial aqui em São Paulo, nas escadarias do Teatro Municipal, no 7 de julho de 78, mas fruto da articulação do movimento no país inteiro a partir do Rio Grande do Sul, né? De Oliveira Silveira, do grupo lá, Palmares, em Rio Grande do Sul. E não é visto assim com a importância que tem. Para mim, para mim, é o seguinte, a fundação do MNU, a eclosão da organização política negra no final dos 70, tem tanta importância quanto as greves do ABC tem. Para a organização da esquerda, do campo popular, do campo de direitos humanos, do campo da luta por direitos sociais, que vai se intensificar nos anos 80, e a gente participa da campanha pela amnistia ampla, geral e restrita, a gente participa da luta pela direta já, e depois a gente incide na Constituição de 88. Tudo isso é ignorado enquanto experiência de organização política. Nossos documentos, nossas elaborações, nossos projetos construídos coletivamente na história do movimento negro. Isso é inadmissível, nós não podemos permitir, e a gente vive hoje um momento no tempo e no espaço e nossos mais velhos nos trouxeram até aqui, abrindo portas, fazendo debate, encarando nos diversos espaços institucionais e do movimento a branquitude racista e também nossos pretinhos que prestam serviço muitas vezes, e a gente chega num momento em que o debate sobre racismo está em outro lugar no Brasil, mas também é um momento de radical gravidade e de risco para a nossa vida, e a professora desenhou isso muito bem aqui no final. Se a gente teve um momento em que a presença de organismos e de provocações à organização política dos mais pobres, logo do povo negro, foi muito mais rico, com presenças de instituições, instituições de igrejas e tal, da teologia que a professora citou aqui, de núcleos organizados de grupos progressistas ou grupos de esquerda, grupos que tinham no horizonte a perspectiva revolucionária ou de luta ou de chegada num lugar de igualdade, isso talvez nos falte hoje e talvez o único segmento que possa oferecer expectativa utópica para o país sejamos nós no campo do movimento negro. Aliás, o que eu acho e eu defendo isso, a única novidade possível para esse país somos nós, somos nós, somos nós ocupando os espaços de poder e ao exercer poder exercê-lo a serviço da maioria e é isso que eu penso que a Andréia faz, não faz sozinha, não faz sozinha, faz acompanhada do movimento e de diversas outras pessoas que ajudam, que corroboram, que constroem a luta política, a Ana Paula Siqueira está aqui, a Leninha também, então eu me faço incluo nisso e parabenizo pelo trabalho e me coloco à disposição, viu? Me convoque. Muito obrigado. Obrigada, Douglas. Douglas, ao falar da organização de negros e negras, essa história, essa tradição de se organizar nos convoca também aqui em Minas Gerais, a gente tem feito isso pelo mandato, pela comissão, é de provocar o Estado de Minas Gerais para apresentar dados. Nós temos acesso à emenda parlamentar, isso é uma forma de incidir no orçamento do Estado. Só que quando a gente vai procurar onde que estão as organizações negras para inseri-las no orçamento, a gente não encontra. onde estão os quilombos? Tem quilombola aqui na sala agora. Onde estão? Qual é a situação real hoje de atendimento aos quilombolas no campo da saúde, na vacinação, no enfrentamento à pandemia? Não tem dados. Você vai na C10, não tem dados, você vai no Ministério da Saúde, não tem dados. Não sei onde eles estão, não sei como vivem. Na universidade, a universidade estadual, e a bolsa permanência, como é que está o pagamento? A gente não sabe onde estão os quilombolas, matriculam, mas a gente não sabe, não sei que curso. Eu falei, não, peraí, tem um trem estranho, porque o pouco que eu estudei sobre gestão e análise de política pública, não sabe onde que eles estão. Sindicato, onde que estão os professores quilombolas? Eu não sei, o sindicato não sabe, a universidade não sabe, o Estado não sabe, o Ministério não sabe, e isso se chama racismo. é o apagamento do sujeito, mesmo previsto na Constituição. E o mesmo eu digo para as comunidades tradicionais de matriz africana, aonde estão, como vivem, quantos são? Estão registrados aonde? Qual cartório? Como é que a gente encontra? Pai de santo, quilombolas, estão aqui, mãe de santos, zeladores, eles, como comem? Como acessa a política, a lei Aldi Blanc, que é um plano emergencial para a cultura? Não tem cadastro, mas como assim? Então, Douglas, nós nos organizamos, e agora estamos organizando dentro do Estado, dentro do Estado, e cobrando que o Estado nos reconheça. Então, precisa produzir dados, saber onde estão, garantir a política, e prestar conta disso. e ouvir você, e agora estamos trazendo aqui especialistas do patrimônio, porque nós estamos discutindo como legislar para o povo negro, porque a reação vem, está aqui também representando os indígenas, como vem essa reação, porque nós apresentamos um projeto, Douglas, para proibir, vetar no Estado de Minas Gerais, homenagem a escravagistas. E nós nos surpreendemos, porque os sobrenomes escravagistas estão muito presentes, inclusive na Assembleia. Então, tem gente que se sentia ameaçada, espera, então, vou poder homenagear meu avô? Não, porque o seu avô foi dono de escravo, ele escravizou, e ele se beneficia até hoje, porque seus netos, seus descendentes estão ocupando o parlamento, estão ocupando o judiciário, estão ocupando o legislativo, estão ocupando o executivo, então, não vai chegar na gente. Não vão produzir dados, vão continuar fazendo o que a professora Diva disse. Existem legislações para apagar a memória do negro. Existem museus, universidades, cientistas, trabalhando até hoje para esse apagamento. Então, vamos ouvir agora o professor Raul Amaro de Oliveira. Ele é doutor em História pela UFMG, professor do Instituto de Educação Continuada da PUC, coordenador especialista em conservação e gestão de patrimônio cultural da PUC. Está com o senhor a palavra. Bom dia a todas, a todos e a todes que estão aqui no recinto, que nos assistem pelos canais oficiais da Assembleia de Minas Gerais. Primeiro, eu queria agradecer à deputada Andréa de Jesus e à Gabinetona pelo convite e também me solidarizar, me colocar aqui contra todos aqueles que ameaçam o livre exercício do pensar e o livre exercício da política. A política é justamente a arte do contraditório e a arte de se chegarmos ao bem comum por meio do debate. E eu acho que esse debate não pode ser cerceado por meio de ameaças, como vem acontecendo recentemente no Brasil. Isso é sinal da miséria política que nós estamos enfrentando no nosso período da contemporaneidade, contra a qual a gente tem que se insurgir e tem que lutar. Então, fica aqui o meu agradecimento e o reconhecimento pela luta da deputada. Também agradeço muito às deputadas Ana Paula Siqueira e Leninha, que estão aqui conosco e que acompanharam aqui a comissão e que fazem parte dessa comissão. Agradeço pelo convite. E eu estou aqui como professor universitário, mas, acima de tudo, como cidadão brasileiro e cidadão de Minas Gerais. Eu gostaria também de deixar isso muito claro, porque é um dever nosso dentro da academia participar desses debates e contribuir com ideias, mas também se colocar no lugar de humildade e aprender com todas essas matrizes de conhecimento que nos são apresentadas depois de muitos anos de silenciamento. Então, eu me coloco aqui não só como especialista, que vai falar algumas coisas a respeito das políticas de patrimônio no Brasil, mas também como aprendiz. Então, eu agradeço a participação da professora Diva Pereira e agradeço a participação do colega Douglas Belchior, que, além de apresentar informações essenciais para a gente entender o racismo estrutural no Brasil e como ele se manifesta nos nomes das nossas ruas e dos nossos patrimônios, colocaram também as pautas contemporâneas das comunidades afroindígenas brasileiras. Então, para mim, é um grande prazer e uma honra poder compartilhar desse lugar de debate aqui, mais uma vez, me colocando como aprendiz, e me colocando como aprendiz, humildemente como aprendiz. Eu gostaria de falar um pouco, a partir da minha área de especialização, que são as políticas de patrimônio cultural no Brasil, e defender o argumento de que essas políticas de patrimônio cultural, durante muito tempo, elas promoveram aquilo que, na academia, nós chamamos de colonialidade do saber. Então, nesse sentido, a colonização não aconteceria apenas em termos materiais. Ela aconteceu e fez parte da nossa história, uma parte lamentável da nossa história, que envolveu muita violência, mas ela, depois do fim dessa colonização portuguesa, ela se manifesta na consolidação de categorias de pensamento que estabelecem hierarquias entre as diferentes matrizes constituintes da nossa cultura. Então, como a professora Diva muito bem mencionou aqui, ao longo do século XIX, uma série de instituições contribuíram para a afirmação dessas categorias que vieram justamente do esforço colonizador europeu, que, num primeiro momento, foi material e violento, e depois se perpetuou por meio dessas formas de conhecimento a respeito de si e do outro. A professora Diva mencionou aqui o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro com muita propriedade, porque o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro foi aquele que primeiro defendeu a ideia de que o Brasil seria civilizado porque era herdeiro dos portugueses. E essa associação entre herança civilizacional e colonização europeia está na base do nosso racismo estrutural. Ele fundamentou, durante todo o período colonial, a naturalização da violência cometida contra negros e negras africanos e africanas escravizadas. E, depois, ao longo do nosso período imperial, isso foi naturalizado pela nossa política. Então, o IHGB consolida uma série de categorias de pensamento que foram aprofundadas pelos museus de história natural, como a senhora muito bem mencionou. O Museu Nacional, o antigo Museu Real, que adotava aquelas práticas condenáveis da nascente antropologia, de craniometria, ficar medindo nariz, orelha, rachando os crânios no meio, uma coisa macabra, inclusive, mas que, naquele momento, era considerado o que havia de mais moderno cientificamente. Nem sempre a modernidade traz consigo uma reflexão sobre a ética, a técnica e a ética, nem sempre elas se apresentam de forma conjugada. Então, essas instituições, elas pavimentaram um caminho para que, no início do século XX, as nossas políticas de patrimônio surgissem ainda com a defesa de uma civilização herdeira dos portugueses no Brasil. E por que eu apresento isso? Porque, a meu ver, a constituição dessa política patrimonial, que celebrou o esforço colonizador dos portugueses no Brasil, ela tem pontos importantes de contato com a nomeação das nossas ruas e dos nossos logradouros públicos. Construir, eleger monumentos, é uma operação simbólica muito parecida com a operação de nomear ruas, praças, escolas, prédios públicos e outros logradouros públicos. Então, a nossa política de patrimônio, ela foi construída a partir dos anos 30, mas em Minas Gerais é possível também falar do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, fundado em 1907, que celebrou a memória do período colonial, mas sob o prisma do colonizador, da fazenda escravocrata, que defendia a permanência da fazenda colonial com a sua senzala, mas sem problematizar a senzala, naturalizando uma narrativa e também adotando ou analisando o fenômeno da escravização de negros e negras no Brasil como um fenômeno natural. Era o pensamento do seu tempo e, por isso, deveríamos naturalizá-lo também. Ora, isso é uma grande falácia. Isso é uma grande falácia. Além disso, e a partir dessas interpretações, nos anos 30 do século XX foi fundado o, então, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o atual IFAM. E vários estudiosos e estudiosas da área do patrimônio cultural, isso já é um consenso na academia brasileira, de que essa primeira fase da política patrimonial no Brasil, pelo menos entre 1937 e 1969, ela foi caracterizada por uma ênfase muito grande no chamado patrimônio em pedra e cal, um patrimônio material edificado e majoritariamente ligado ao esforço colonizador do português no Brasil, e ele invisibilizou toda e qualquer manifestação material da cultura afro-brasileira e das culturas indígenas. Então, na política editorial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nas revistas que eles publicavam lá nos anos 30, 40, 50, quando os indígenas apareciam, eram como uma espécie de infância da nacionalidade, um Brasil antes dos brasileiros, e a comparação com a infância num tom muito pejorativo, como se a infância ou as infâncias fossem incapazes. E as culturas africanas no Brasil, nem isso, nem dessa maneira, apareciam nas revistas do SPAM. Então, nesse sentido, o processo de invisibilização das manifestações materiais da cultura africana no Brasil já nasce junto da nossa política patrimonial. Um dado importante aqui de ser mencionado, recentemente, nos dias de hoje, apenas 1% dos bens tombados em nível federal dizem respeito a nossas culturas afrodescendentes. Em nível estadual, eu não tenho aqui o dado exato, mas o que eu posso mencionar é que muitas das fazendas históricas tombadas não problematizam a questão da escravidão. Então, parte mais de um esforço de professores e professoras realizar essa problematização, cumprindo com um dever que é um dever da educação pública e de uma educação emancipadora. Então, essa política patrimonial no Brasil, num primeiro momento, em pedra e cal, não olhou para a contribuição da cultura afro-brasileira. E um exemplo disso é que somente muito recentemente um importante acervo de bens culturais, de terreiros, de candomblescistas e de capoeiristas no Rio de Janeiro foi restituído às suas comunidades detentoras. Foram bens apreendidos pela polícia do Distrito Federal do Rio de Janeiro, então capital da República, e que estiveram, então, guardados, para um eufemismo bastante leve, ficaram guardados por mais de 80 anos. E somente muito recentemente foram restituídas às suas comunidades detentoras. Então, eu mobilizo essa história da política patrimonial no Brasil para dizer que, de fato, durante muito tempo, as nossas políticas culturais e patrimoniais reforçaram uma colonialidade do saber. Elas reforçaram a consolidação de categorias que colocavam num nível hierárquico superior à contribuição do esforço europeu e colocavam como elementos complementares que gerariam a nossa peculiaridade tropical, por assim dizer, nas contribuições afroindígenas. Isso somente muito recentemente começou a mudar. Só muito recentemente começou a mudar. No caso dos tombamentos por parte do IPHAN, o primeiro tombamento de terreiro realizado pelo IPHAN foi realizado em 1984, em Salvador. Vejam, a política de patrimônio já tinha praticamente 50 anos de existência. Além disso, e depois desse primeiro tombamento, poucos foram os terreiros que passaram por processos de patrimonialização. Mais recentemente, a partir da década de 2000, com o decreto 3551 de 2000, que institui a política do patrimônio imaterial, aí nós pudemos perceber uma maior participação, um maior interesse sobre as manifestações culturais e também sobre as práticas religiosas afrodescendentes e também afroindígenas. Afroindígenas. Mas isso não se dá sem uma série de conflitos. Por exemplo, o registro da Ayahuasca na Amazônia até hoje não foi aprovado. Uma prática afroindígena, uma prática religiosa afroindígena que sofre com uma série de reveses, de contraposições dos saberes médicos instituídos. Então, ainda hoje, com a criação da categoria do patrimônio imaterial, se, por um lado, nós podemos perceber o início de uma atenção para essa contribuição das culturas afroindígenas para a cultura brasileira, o caminho a ser trilhado ainda é muito grande. E mais, eu digo mais, em alguns casos, e isso certamente incomoda as comunidades praticantes, das religiosidades afro-brasileiras, as formas de exercício da religiosidade são tidas como meros elementos culturais. E a fé das pessoas, a religiosidade das pessoas não se resume a meros elementos culturais. É uma condição existencial. Então, muitas vezes, é preciso que se reconheça que, para além das políticas de turismo, para as políticas de branding de cidades e de estados, é preciso estar atento às formas de ser, de existir dessas pessoas. E por que eu falo isso? Porque o nome de ruas, a nomeação de ruas e praças e logradores públicos é um elemento fundamental para a autoestima dessas pessoas e para o cumprimento de um dever de memória, que é um conceito que vem também da filosofia e da história. Nós temos um dever de memória no Brasil, que é um dever de lembrar para que isso nunca mais aconteça. Agora, o lembrar deve se dar de uma maneira crítica. E, com isso, eu me contraponho aos argumentos de que a nomeação de ruas e de praças e logradouros públicos com o nome de escravocratas e de eugenistas seria também uma espécie de cumprimento desse dever de memória, porque lembraríamos deles para que isso nunca mais acontecesse. Não. Da forma como a coisa acontece, esse lembrar se dá de forma não crítica. Quando a gente nomeia uma rua com o nome de um escravocrata, a gente não critica o escravismo, a gente homenageia o escravocrata. Então, nesse sentido, se nós quisermos produzir um conhecimento que cumpra com o papel desse luto, para que a gente possa melhorar, nós devemos tratar mais seriamente de políticas culturais que problematizem o racismo estrutural como herança de mais de 300 anos de escravidão, não nomeando ruas com o nome de escravocratas. Além do mais, é preciso lembrar que esses escravocratas, se, por um lado, ao longo de grande parte do período colonial, eles não poderiam ser considerados criminosos, porque isso estava dentro da dinâmica lá do período, durante um grande tempo na história do Brasil imperial, eles podem, sim, ser considerados criminosos, porque a escravidão, o tráfico negreiro, foi proibido no Brasil desde 1830, ainda que tenha sido uma lei, como nós chamamos, para inglês ver, mas ele estava proibido. Então, esses traficantes de escravos, eles foram criminosos, aceitos, que contaram com a condescendência do nosso governo imperial, porque o nosso governo imperial era todo constituído por seus iguais. Então, nós não podemos relativizar o grau de criminalidade dessas pessoas. Foram criminosos que se aproveitaram de corpos de pessoas negras trazidas para o Brasil. E isso é inquestionável. Isso é inquestionável. Além disso, há um argumento que defende que a proibição da nomeação de ruas e logradouros com o nome dessas pessoas constituiria também um apagamento de memória. Nós não estamos aqui, e eu, pelo menos, após a leitura do projeto, eu não vejo o projeto como uma espécie de réplica de Rui Barbosa, que, depois da proclamação da República, pretendeu queimar os documentos da escravidão porque sentia vergonha da escravidão. O projeto não trata disso. O projeto trata de não permitir homenagens a escravocratas e membros do movimento eugenista, porque isso causa sofrimento cotidiano nas pessoas que transitam por essas ruas e sentem o peso da violência cometida contra si e contra os seus ao longo do tempo. Então, o projeto de lei não representa, ao meu ver, uma tentativa de apagamento de memória. Muito pelo contrário. A proibição de nomeação das ruas com o nome desses seres lamentáveis que fizeram parte da nossa história abre flanco, abre caminho para que nós possamos problematizá-los de forma séria em instituições museais, nas nossas ações de educação patrimonial, nas nossas políticas de patrimônio cultural, ampliando o escopo dessas políticas, não apenas incorporando as manifestações afroindígenas como pitorescas, como fomentadoras de turismo. Não é disso que se trata a política de patrimônio cultural, tampouco a homenagem feita às pessoas em ruas e logradouros públicos. O que nós pretendemos como cidadão e como professor, como intelectuais, como participantes de um debate qualificado a respeito das nossas mazelas históricas, não é fazer apagamentos inúteis. Então, a meu ver, o projeto de lei, ele é um projeto de lei bastante bem-vindo e bastante adequado, porque, além de tratar dos escravocratas, trata também dos membros do movimento eugenista brasileiro. e esse é um caso bastante movediço, por assim dizer. Por que não era todo eugenista do início do século XX que se defendia como eugenista, se apresentava como eugenista? Então, em alguma medida, nós conseguimos saber sobre a participação de algumas pessoas nesse movimento, mas podem ter certeza, eram muito mais pessoas, porque eram aquelas que escreviam e colocavam seus nomes, como o Renato Kiel e o próprio Monteiro Lobato, que no seu primeiro livro homenageia o Renato Kiel, ele dedica o seu primeiro livro, o Europeis, ao Renato Kiel, como outras pessoas que, de repente, não escreveram, mas compartilhavam dessa comunidade de sentimento. Então, é superimportante, a meu ver, como historiador, como profissional na área do patrimônio cultural, mas especialmente como cidadão brasileiro que se engaja na luta contra essas mazelas, é extremamente importante que esse projeto de lei seja apreciado de maneira bastante responsável, pelos constituintes dessa casa aqui, sabendo, inclusive, como disse a deputada Andréa de Jesus, que nesta casa atuam herdeiros desses escravocratas. Nós estamos em Minas Gerais, como a professora mencionou, o Estado, a província imperial que teve o maior contingente de escravos na década de 1870. Isso não acontece à toa, isso não se dá sem reflexos muito fortes na nossa sociedade. E em Minas Gerais, e aí vem aqui uma percepção de cidadão, de pessoa comum, nós gostamos de colocar panos quentes nas coisas, nós não podemos colocar panos quentes nesse assunto, porque esse é um assunto, e aqui fica aqui, inclusive, parabéns pela iniciativa, é um assunto que faz parte das pautas do tempo presente. George Floyd está aqui para não nos deixar mentir. Então, vocês estão alinhados com aquilo que há de mais atual na discussão a respeito do racismo estrutural, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, a meu ver, e fui chamado aqui como especialista, e aqui estou como especialista, mas especialmente como cidadão, é uma vergonha para nós, cidadãos mineiros, que ainda exista uma celebração do período colonial sob o ponto de vista do colonizador. É uma vergonha que a gente ainda tenha que ir a senzalas e que não haja uma exposição crítica daquilo que foi esse período de grande sofrimento, e que nós tenhamos como professores e professoras que realizar essas críticas junto com os nossos alunos. Então, nesse sentido, a minha contribuição aqui é para saudar a proposição do projeto de lei e para chamar todos e todas os deputados dessa casa aqui à responsabilidade para com a herança histórica que nós temos. Nós temos que correr atrás dessa dívida. E, nesse sentido, eu queria deixar aqui o meu agradecimento e falar que sempre que vocês precisarem, nós, da PUC Minas, do curso de conservação e gestão do patrimônio cultural, nós estaremos à disposição para participar. Muito obrigado. Obrigada, professor, doutor Raul. Eu queria reforçar que as falas do senhor me fez lembrar algo que eu gostaria que aparecesse na audiência, de que queimar uma estátua não apaga a história. Tem gente muito preocupada em incendiar ou não incendiar a estátua. Não apaga a história, porque tem outros instrumentos, outros instituições, órgãos de manutenção dessa história. E aí vem os museus, e aqui nós temos um museu de artes e ofício que não cita que aquelas ferramentas lá são habilidades trazidas pelos negros na diáspora africana. Como nós que produzimos aquelas ferramentas? Foram os indígenas? Então, existe um apagamento e ainda tem lugares institucionais que reforçam isso. e a lei que nós precisamos avançar e cobrar do IFAM há o tombamento de outras manifestações religiosas, que não sejam só as igrejas de ouro preto, de Tiradentes. Nós estamos falando de uma riqueza no Estado que também é apagada, legitimada, esse apagamento da história da contribuição dos negros, querer colocar aleijadinho branco, Drummond branco. Eu tenho medo de reconhecer que o patrimônio do Estado de Minas Gerais foi constituído por mãos negras, e isso nós também... É uma forma de manutenção do racismo, da escravidão, e é por isso que nós estamos aqui discutindo por que não ter estátuas, por que não dá mais para aceitar os borbagatos circulando livremente sem um debate do espaço público, que espaço público nós queremos. Sim, eu quero... Eu vou passar a palavra à senhora. Cadê a menina que pediu? Ela me pediu ali a palavra, e depois eu volto na senhora aqui. Ela é a senhora Misley Pereira, de Santa Luzia, que pediu para fazer uma saudação, e depois volta no Diva e... Tá, rapidinho. Um minuto ali. Olá. Bom dia a todas e todas, aos que estão acompanhando a gente pela internet. Eu sou Misley Pereira, sou do PT de Santa Luzia, aqui na região metropolitana, sou militante da Marcha Mundial das Mulheres e do MNU, Movimento Negro Unificado. Acho muito importante que nós estejamos aqui hoje na Comissão de Direitos Humanos falando a respeito deste tema, que é a história, o resgate da história do povo negro dentro da nossa cidade, de como que isso é colocado como uma homenagem aos opressores, que são opressores da nossa nação. André acabou de usar a palavra diáspora. Nós somos um país diaspórico. Nós somos um país, e acho que é muito importante que esse debate chegue hoje para nós, que nós somos um país que mistura a cultura indígena, à cultura negra, à cultura europeia. E essa mistura faz a essência de que somos brasileiros. Os processos higienistas que foram falados hoje são processos que tentaram fazer com que a cultura europeia se sobressaísse às outras culturas. Mas ser brasileiro é se identificar com a diáspora dessas três culturas. A gente não pode e não deve se identificar exclusivamente com um ou com o outro lado. Para me dizer patriota, para me dizer brasileira, eu me digo diaspórica. E isso é muito importante. É um processo que a gente precisa de colocar nas nossas escolas, de colocar no nosso processo de educação o que é a mistura das nossas culturas que faz a origem desse povo, que não tem uma identidade estética única, que não tem uma identidade cultural originária, mas sim diaspórica. Essa palavra é algo que só fui conhecer na academia e que é importante que ela chegue e que tenha acesso, esse conceito tem que ser de acesso nas escolas iniciais, na escola fundamental. No começo do ensino da história do Brasil, precisa começar com que somos um país diaspórico. Acho que isso é muito importante. eu ontem fiz um texto e vou ler uma parte desse texto porque acho que é só um parágrafo, acho que diz muito do que nós somos e diz muito também do que representa as três parlamentares negras que iniciaram essa sessão. E dizer para você, Andréia, que o último mate que a população negra teve foi Marielle. E não estamos mais aqui e não somos mais sozinhas. Não estamos mais aqui para criar mártires. Zumbi foi mártire, Dandara foi mártire, Mariella foi mártire, mas nós não teremos mais mártires na população negra brasileira, nos espaços de disputa de poder. Você não está sozinha. Não somos uma só mais, não somos mais uma unidade, somos um comum, uma comunidade, uma estrutura de debate, de força e de resistência. Então, sinta a nossa força junto com você e a estrutura que está se formando em torno dos parlamentares negros que foram eleitos nas últimas eleições, em torno das pessoas negras que estão nos espaços de poder hoje, é uma estrutura de resistência. Então, quem tenta ainda nos oprimir, nos ofender e nos matar, somos resistência. E conte com essa resistência, com essa força. O debate racial no Brasil sempre foi um grande mobilizador político, econômico e social. Nossos primeiros movimentos sociais envolvem a população negra brasileira e a sua abolição. Políticas higienistas souceram imigrantes brancos para marginalizar ainda mais os negros libertos da sociedade brasileira. Libertos, entre aspas. E isso traz reflexo aos nossos dias atuais. A história brasileira, a história política brasileira sempre usurpou o protagonismo negro nas lutas sociais. Se apropriou de debates, os espaços de poder sempre foram ocupados por dinastias brancas, pelo coronolialismo, por milicianos, por partidos, por brancos. Somos os primeiros desempregados, os primeiros sem tetos, os primeiros sem terra, os primeiros sem educação, os primeiros sem direitos dessa nação. E todas as nossas conquistas de dinheiro, de direitos, vieram a partir de um processo de auto-organização e resistência. Somos Zumbi e Dandara, Abdias do Nascimento e Lélia Gonzalez, Marielle e Franco. Somos Benedita, Moara, Macaé, Andréia de Jesus. Somos Frente Negra Brasileira, MNU, CONEM, O Negro, Coalizão Negra por Direitos. Somos quilombos, somos resistência. Obrigada. Obrigada, Miss Lênia, obrigada aí à turma de Santa Luzia que está com a gente por reforçar algo que é muito importante. Não estamos aqui com um projeto individual, o nosso projeto é coletivo e o projeto de ocupação do poder do povo negro é um projeto coletivo que não será silenciado jamais. Obrigada, viu? Passa agora para a Diva que pediu a palavra. Bem rapidinho, viu? Soraya, é porque... O que eu quero dizer... Espera se esse microfone consegue ficar um pouco mais alto. O que eu quero dizer, é importante que seja logo depois da fala do nosso companheiro Raul, pelo seguinte, olha os escândalos. quem entra na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte encontra um mega painel. Vocês viram aquele painel? Que coisa mais grosseira, que coisa mais ofensiva, que coisa mais opressiva. Tem lá quem contribuiu para a construção de Belo Horizonte. Tem os portugueses, não foram brasileiros, nenhum brasileiro contribuiu. ouviu os portugueses, inclusive com aquela roupa portuguesa, um painel de Ara Tupinambá. Foram os italianos e foram os libaneses. Não tem nada, nenhum registro sobre os povos indígenas, muito menos... também não tem nenhum registro sobre os povos africanos. É isso só. Desculpa, minha querida. Agora vamos ouvir a senhora Soraya Feliciano Mercês, Tushan Puri. Tushai. Tushai Puri, ativista do movimento Ressurgência e Retomada dos Povos Originários da Rede de Mulheres Puri. Na verdade, eu faço parte de movimentos de ressurgência. Não, falei. Boa tarde a todos. Chutei o pé, o pé-prica. Eu sou da etnia Puri, faço parte de movimento de ressurgência, de pessoas da minha etnia e de outras etnias, também pelo Brasil. E, atualmente, a gente tem tentado organizar, articular uma rede de mulheres Puri que estão em outras localidades do país, também em outros países. E, como bem disse, a nossa colega que estava aqui, depois de tantas falas significativas da mesa e também a contribuição da Miss Lene, a gente vive ainda um processo de diáspora. A gente é um país diaspórico e nós, os povos indígenas, vivemos isso. Eu não tenho uma trajetória acadêmica com conhecimento profundo para apontar questões aqui sobre por que hoje é importante que haja um projeto para nos dizer o óbvio mesmo, que não convém homenagear escravocratas ou eugenistas. Eu acho que, hoje, a gente já tem conhecimento suficiente produzido por diversos povos e também pelos povos indígenas, pelos povos originários, que fazem a gente ver que é a diversidade o que nos torna possível, que nos torna ricos. E, qualquer lugar que a gente ocupa, em que a gente eleja um em detrimento do outro, a gente está manifestando a branquitude, que não é algo que se manifesta apenas pela pele branca, mas é uma atitude que está relacionada, muitas vezes, a um lugar de poder. E como que isso se reverte na opressão e do não lugar dos demais, dos que não se encaixam no que está ali estabelecido. E a gente tem uma série de monumentos que fazem a gente pensar obras de arte pela cidade. Tem um painel mesmo ali próximo ao Parque das Mangabeiras, que exalta as naus dos portugueses que chegaram aqui. Mas, para a gente, por exemplo, nós, como Puri, a gente não tem nenhum nome de parente que a gente quer colocar em rua, em nada, saca? Porque a gente entende que os nossos parentes não estão aprisionados ali numa obra de concreto. Mas a gente quer, sim, se deparar com a arte, igual o cura mesmo, que acontece na cidade. A gente teve a oportunidade de estar aqui, conviver na cidade com as obras do parente Jaider, que encantou, mas que ainda está presente em nós aqui, ampliando o sensível em nós. E eu acho que é isso, a gente quer uma cidade que nos convide a ser melhores do que a gente conseguiu ser até agora. Se isso for com o nome de rua, por exemplo, para a gente, um monumento muito legal, que o nosso sol que vem da terra, a riqueza amarela que vem da terra, que aqui, para a maioria, é o ouro, mas para a gente é o milho, e que hoje é transgênico, saca? O milho, ele é nosso patrimônio, ele precisa ser defendido. E não é só para a gente enquanto puri, não. O próprio Popovu, que é o texto mais antigo que a gente tem das Américas, o homem foi feito do milho. Então, assim, esse planeta é um monumento que a gente precisa defender. E defender, quando a gente se coloca em defesa da vida, é óbvio que é inadmissível nesse momento em que a gente luta aí diante de uma emergência climática, a gente ainda homenageie e privilegie características de pessoas que agem em detrimento do bem comum, da compreensão de que nós não, eu não acho que temos que ser todos iguais, não em termos de direitos. E eu acho que nós temos que ser respeitados nas nossas diferenças e na maneira de lidar, de interagir e construir essa cidade que todos nós construímos, ainda hoje. A ancestralidade não é só o que foi, ela está presente aqui hoje. Para mim, é sempre uma grande honra ficar até emocionada de estar em presença da professora Diva, de estar aprendendo com ela. Não tive a alegria de trabalhar diretamente, mas o seu trabalho inspira o meu. E eu sou muito grata. E é isso, sim. eu quero ter a oportunidade de encontrar, de ver nome de ruas, de praças, de espaços públicos, de pessoas que nos inspirem hoje, em 2021, a ser uma cidade melhor do que a gente conseguiu ser até agora. Que as nossas crianças se inspirem em outros valores, não na força da opressão, mas na força da libertação. E eu acho que essa iniciativa desse projeto é um movimento, nesse processo transformador que a gente vivencia, que é isso mesmo, de usar a dor como motor e ir além disso, desse lugar que ela tenta nos colocar. Agradeço pela atenção de todos. E é isso. Vamos respirar. A audiência, eu vi que a maioria das falas, o quanto a gente engasga, porque falava mais cedo com o Diva, entre o mês de novembro, a gente é muito acionado para falar de racismo. E, assim, vários repórteres ligam e ficam, olha, e o racismo? E falar disso, falar disso também dói. E é difícil falar, mas há evidências. E o que a gente provocou nessa audiência é trazer as evidências, inclusive científicas, para não ficar no discurso de que a gente está falando vitimista, porque engasga, engasga, porque o coração ainda está doído, porque ainda dói, porque o chicote continua sendo batido. não existe lugar onde o negro pisa no Brasil e no Estado de Minas Gerais que não sofra racismo da entrada à saída. Então, do nascimento até a morte, nós estamos lutando para enfrentar algo que vem pisando o nosso pescoço e tirando o oxigênio. E, por isso, a gente também está disputando o simbólico. eu gostei muito que você trouxe, não é, Soraya? Porque você falou, olha, sol, nós ainda não estamos disputando nome de rua com pessoas que nos representam. Nós estamos dizendo não aceitamos mais no Estado de Minas Gerais nome de rua de escravocrata, de gente que as imagens imponentes com dinheiro público, porque é o que você trouxe, diva. Essas imagens de bandeirantes é com dinheiro público, não é uma pessoa que individualmente faz uma estátua e põe no seu quintal. Nós estamos falando de uso do patrimônio público, recurso público para homenagear pessoas que continuam alimentando esse modelo, esse projeto de nação que não nos reconhece, que nos apagam, mesmo a gente sendo maioria. E aí o avanço tivemos avanço e esse movimento de trazer esse debate para casa e nós esperamos que esse projeto chegue até o plenário para a gente discutir lá que aqueles que são contra vão ter que se posicionar lá e demonstrar com argumentos políticos, científicos, o que estão defendendo. Que projeto de Estado nós estamos defendendo quando a gente quer manter a homenagem de figuras criminosas nos espaços públicos, nas imagens, e aqui dentro também tem imagens que precisam ser revistas, porque nós estamos rediscutindo o projeto que nós queremos com outros corpos. E também apagar, não deixar o debate acontecer, é também uma forma de matar. não mataram Marielle só com tiro, foram matando, invisibilizando seu trabalho, invisibilizando seu discurso, diminuindo seu discurso, desumanizando. Então, isso tudo que Diva trouxe, que precisa ser revisitado esse material, e eu quero aqui reforçar que esse material, todo material de audiência pública fica disponível depois no site da Assembleia, assim que finalizar a audiência, com 24 horas está tudo lá, então pode acessar cada palavra, cada argumento, inclusive o material que foi exposto aqui, para nós relermos isso, quais foram os papéis das instituições e qual é o papel que as instituições legitimadas continuam a cumprir no Estado de Minas Gerais para a manutenção do racismo. Então, 20 de novembro, dia da consciência negra, do debate sobre a importância de se ter outras narrativas, que não é uma narrativa única que a gente tem até hoje, de que nós fomos vencidos e, portanto, só os vencedores vão falar, só aqueles que expulgaram, tiraram a gente da terra, derramaram o nosso sangue, que continuam nos encarcerando porque não dão conta de ver nosso corpo na rua, esses vão ter que rever suas posturas, porque legislações como a que já foram levantadas, que legitimaram a escravidão, mesmo depois da proibição, não se sustentam mais. Nós precisamos avançar, inclusive, nessa revisão, revisão do que os espaços públicos andam homenageando e proibir que isso continue a acontecer. Com dinheiro público, não. Com dinheiro público, não vão mais construir imagens, estátuas, e por nome de veaduto, e por nome de rua, com aqueles que dizimaram corpos. Você pediu a palavra, Soraya? Desculpa, eu só queria aproveitar a oportunidade para fazer dois registros. Dois registros, uma é sobre Barbacena, da presença Puri, lá, inclusive, minha avó veio de lá. Então, é um território, inclusive, ancestral nosso, Padre Brito, então, tem muito indígena lá também, muito Puri. E outra, era da fala do nosso companheiro Douglas Bocchior, lindíssima, mas dizer que não, assim, a luta é muito árdua, e a luta que o povo negro enfrentou, enfrenta nesse território é muito grande, mas não estiveram e não estão sozinhos. Quando chegaram aqui, os povos indígenas estavam aqui acolhendo e possibilitaram que hoje exista o Axé, os quilombos, que são essa referência de resistência. Então, trazer mais uma vez a memória dos nossos parentes, que muitas vezes invisibilizados, mas sem eles não existiria a resistência que está aí até hoje. Porque, se tem algo que nos caracteriza é a insubmissão. Então, vamos seguir aí insubmissos. Pergunta aqui à mesa, se querem fazer as considerações e sinais. Eu gostaria só de agradecer mais uma vez pelo convite e me colocar sempre à disposição para aquilo que for necessário nesses debates tão importantes. Obrigado. Diva. Com licença a todos da mesa, a todos da mesa e com licença de vocês, eu pedi para ler um parágrafo de um autor branco, norte-americano, que está nessa luta por justiça reparativa. O que ele diz? Eu acho que vai ser uma maneira ótima de a gente encerrar, deputado, a nossa audiência. Ele diz o seguinte, a linguagem liberal de justiça e de injustiça não captura o problema quando a questão é de reconhecimento e de mal duradouro. Aqueles que querem negar a importância das memórias coletivas não podem explicar se o passado é tão sem importância, porque os descendentes dos perpetradores de injustiça com frequência negam ou suprimem de forma tão vigorosa as injustas ações de seus ancestrais e de governos anteriores? Apelos para negar as injustiças do passado ignoram o elo estreito entre memória e identidade para muitos, incluindo tantos descendentes dos perpetradores que se consideram até hoje os tais, quanto das vítimas. Ignorar as injustiças do passado talvez seja melhor do que negá-las, mas para os descendentes das vítimas ambos são afrontas prejudiciais à sua dignidade. Obrigada. Estamos juntos e juntas. Então, quero agradecer a todos e todas, aqueles que estão aqui acompanhando presencialmente até agora, são quase três horas de audiência, as audiências são longas, mas a gente respeita o lugar de fala e é importante que cada um traga a sua fala e não seja interrompido. Essa audiência, eu queria solicitar à casa depois que me ajudasse no requerimento para que a gente anexasse essa audiência, as notas taquigráficas ou mesmo o áudio, o vídeo, no projeto de lei que está sendo tramitado aqui na casa, o projeto de lei que proíbe a homenagem a escravagistas no Estado de Minas Gerais, a qualquer símbolo ligado aos escravagistas e ao movimento eugenista, como de Lombroso, selecionar corpos a partir do formato do corpo que seja anexado no projeto, que é uma justificativa a mais para a tramitação do projeto aqui na casa. E depois eu quero também sentar com o professor para a gente continuar perseguindo esse dever do IPHAN de reconhecer outras manifestações religiosas no Estado, fazer o tombamento das casas de matriz africana, das várias formas de manifestação de matriz africana, mas também discutiu esse tombamento das senzalas. A gente sabe que elas estão também abandonadas aí. Vários fazendas são tombadas, mas isolam ali a senzala porque aí mantém a casa grande, intacta, e a senzala, que é a prova de um crime contra a humanidade que precisa de reparação, vai perder no tempo. Então, a gente também precisa acompanhar de perto o trabalho do Instituto de Patrimônio aqui no Estado de Minas Gerais e o Instituto de Patrimônio Federal, como que se dá esse tombamento para a gente também manter a memória e a prova desse crime contra a humanidade que está presente em cada esquina do Estado de Minas Gerais. é inadmissível o Estado hoje manter só as obras que justificam, justificam, mas que legitimaram a escravidão. Que as fazendas de café, inclusive, continuam recebendo subsídio do banco, para se manterem e manter uma única narrativa. Vamos perseguir isso. Obrigada, obrigada àqueles que acompanharam pela TV Assembleia, pelo site, pela contribuição, cumprida a finalidade dessa reunião. A presidência agradece a presença das deputadas que aqui tiveram, deputada Leninha, deputada Ana Paula Siqueira, os convidados aqui presentes que estão compondo a mesa com a gente, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Boa tarde, presidente. Obrigada. 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 Obrigada.